Aprovação do Planejamento Estratégico. Então, vamos abrir, então, a fase de comunicações. Nós estamos aguardando o coordenador da Comissão Eleitoral Nacional chegar, mas, enquanto isso, vamos abrir para as comunicações dos conselheiros e presidentes. Eu gostaria de abrir essas comunicações fazendo uma sugestão de leitura aos colegas, dos conselheiros e presidentes, de um artigo que está publicado na página do CalBrasil, do nosso colega, conselheiro Paulo Ormindo, que trata de registro e fiscalização. É um texto bastante interessante e conciso, que trata da questão do registro e fiscalização dos trabalhos num novo plano, não é, Paulo Ormindo? Num plano mais contemporâneo e adequado aos, vamos dizer, aos anseios do nosso conselho, vamos dizer, do que nós temos já instalado como suporte tecnológico. Vale a pena ler, está até na tela aí, não sei se o Paulo Ormindo quer fazer um comentário, Paulo. Passar a palavra para o colega Paulo Ormindo, ele pode fazer um comentário, mas recomendo a leitura desse artigo. O que foi muito discutido na comissão de exercício profissional e também no plenário e nos corredores. Então, é uma síntese e um indicador de uma possibilidade de se fazer uma fiscalização muito mais com caráter preventivo e educativo, conscientizando o registrado a ver no RRT não apenas uma obrigação, mas um direito e uma garantia do seu direito autoral e, numa questão com o cliente, ele ter a possibilidade, inclusive entrando na justiça, poder receber, inclusive, segundo a tabela. Então, eu acho que se nós criarmos essa cultura, e aí os meios de comunicação digitais, como são o próprio CICAL, o Boletim e os Boletins também dos Caos UF, divulgarem muito e fizerem uma campanha nesse sentido, O que resta para nós fiscalizarmos é exatamente aquele profissional que não fez registro por falta de consciência ou até mesmo de um profissional, ou até mesmo de um leigo que não é arquiteto. E isso a gente assinala a possibilidade de cruzar informações das empresas de distribuição de energia e de água, que dão, geralmente, fazem ligações provisórias para barracões de obra, que é como essas pessoas solicitam, e se não fizerem, num prazo razoável, três meses, 90 dias, 120, o alvará, e você vai lá em cima para ver o que é que está acontecendo. Mais isso. Agora, tem uma parte que não é tão visível, que é exatamente a fiscalização do exercício de cargos, ou mesmo do magistério, essa coisa. Aí tem que ser realmente, ou de pequenas reformas feitas em apartamentos, aí tem que ser feito realmente um trabalho junto às associações e tudo mais, no sentido de regularizar essas situações. Como o território dos estados, de um modo geral, tirando aqui alguns que sejam menores, aí eu sugiro que realmente fazer uma fiscalização, nesse caso, por amostragem, que é como a Receita Federal faz e tudo mais. Você não tem mais condição de fazer uma coisa exaustiva, saindo de porta em porta, essa coisa, não há mais condição disso. Aí você chega em uma cidade, traz os contatos com as instituições, empresas, inclusive, que têm arquitetos no seu quadro, outras instituições, inclusive, órgãos públicos e tudo mais, no sentido de saber se está tudo regularizado. É por aí. A ênfase é a criação de uma consciência de que o RRT não é só uma obrigação, é um direito, é um direito de comprovação do profissional junto ao cliente ou em licitações, concursos e assim por diante. E não pagar o RRT pode ter custos muito mais elevados, na medida em que você tem um litígio com um cliente, ele se nega a pagar e diz que nunca teve relação com você, não. Está lá documentado. É isso aí. Muito obrigado. É isso. Além da, vamos dizer, da possibilidade desses acordos com companhia de água e eletricidade, também, naturalmente, as prefeituras, na concessão de alvarás e tudo, especialmente. Porque é um trabalho que vem em apoio à prefeitura municipal, à administração pública. É, interessa as empresas de serviço, interessa a prefeitura, porque nós estamos colaborando nesse processo. E, inclusive, disso, porque há uma grande evasão de taxas de serviço ou mesmo de impostos, quando isso não é feito. Isso. Nós já temos algum, vamos dizer, um teste desse tipo de fiscalização, lá em Ribeirão Preto e acho que em algumas outras pequenas cidades, em ritmo de teste, onde consegue-se colocar na tela exatamente os RRTs, de projeto e obra, e as concessões de água e alvarás de prefeitura e tudo, que aí, cruzando, dá para saber onde tem um, outro, os dois, e assim a fiscalização fica mais eficaz. Mas o ideal era que isso fosse realmente alastrado por todo o Brasil, por todos os municípios do Brasil. E o artigo do Paulo, ele resume bem isso daí, de modo fácil, de fácil entendimento. Não, e a moeda de troca é o IGEL. Nós temos uma base cartográfica que permite fazer uma coisa que poucas prefeituras têm condição de fazer. Isso. georreferenciar esses alvarás, georreferenciar toda essa informação e poder ir localizar, inclusive, fazer roteiros de fiscalização, que é muito, muito importante. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu abro a palavra aqui para o colega Oswaldo. E as inscrições estão abertas aqui para quem quiser registrar alguma comunicação. Eu quero convidar aqui o colega Milcar Coelho Chaves, coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, para já sentar aqui conosco, enquanto nós estamos nas comunicações gerais, e depois vamos às comunicações específicas da Comissão Eleitoral Nacional. Colega Oswaldo, na sequência, o colega Afonso e a colega Cristina. Bom, boa tarde a todos. O que eu tenho a dizer vem bem a propósito do que o conselheiro escreveu e o que nós estamos discutindo nesse momento. E eu aproveito também para fazer uma comunicação, que são coisas que estão totalmente relacionadas aos assuntos que eu vou tratar rapidamente. Primeiro, é informar que o CAL do Mato Grosso do Sul desenvolveu, desde o ano passado, através da Comissão de Exercício Profissional, um projeto de interiorização das ações do CAL. E, nesse projeto, ele visa exatamente fazer esse trabalho de, se não é convencimento, mais de informação aos colegas sobre o valor do registro do trabalho profissional, como condição única de construção de um acervo técnico. Esse trabalho, então, se inicia através de uma rede de colegas, hoje, em 36 cidades, das 79 em 36 cidades do Estado, em 36 municípios do Estado, nós temos um delegado, é alguém que representa o conselho e que faz exatamente, é o replicador nosso, do pensamento, hoje, dessa gestão do CAL-MS, naquela comunidade. E esse trabalho, às vezes, culmina na formação de um grupo, um GT que discute situações de interesse da comunidade, do tipo plano diretor, do tipo algum tema que esteja, naquele momento, afeto àquela cidade e que interesse aos arquitetos participarem e discutirem. Esses grupos de trabalho, então, eles são assessorados, quando necessário, por nossa assessoria jurídica ou pelo pessoal técnico de atendimento, prestando esclarecimentos acerca dessas questões todas do trabalho profissional, do exercício profissional. Nós denominamos, realmente, uma rede de arquitetos que cobrem o Estado. Isso reduz a zero o nosso custo nessas cidades, porque eles também são nomeados por portaria e é um cargo honorífico, sem custo, custo zero. E é uma estrutura que nós podemos lançar a mão sempre que é necessário ou sempre que a comunidade sentir necessidade de um apoio mais técnico. Essa é uma questão. A outra questão é o trabalho que a gente vem fazendo através dos termos de cooperação com as cidades. Essa é uma iniciativa muito boa, que a gente já conseguiu também, quase em torno de 30 ou mais cidades, fechar esses termos de cooperação, e eles servem como canal de informação, um fluxo de informação interessante entre o que se aprova ou entra em termos de aprovação de projeto e a nossa fiscalização. A outra... Bom, o outro... Desculpa, eu vou concluir. O outro fica como sugestão. Nós temos um relacionamento com a Federação de Comércio, das associações comerciais, que também tem o registro de empresas, que esse é um dos problemas que a gente está enfrentando. muitas empresas ainda não estão, que têm a denominação arquitetura nas suas atividades, elas deveriam estar registradas no Conselho, por lei. E não estão. Nós temos lá no Estado cerca de 800 empresas, nesse caso, nós estamos atacando exatamente em cima disso. Ou elas retiram do objetivo social essa denominação, ou então elas se inscrevem no Conselho. Bom, esse é um assunto. O outro é simplesmente comunicar, uma comunicação rápida. Nós estamos fazendo um seminário que conclui esse trabalho da SEP, no dia 22 e 23. O presidente Haroldo vai estar presente, o colega Chico, Napoleão, o Simão, o presidente Afonso, vão estar lá discutindo exatamente essas questões do exercício profissional, ensino, formação e ética, e discutindo principalmente um assunto que eu julgo que nós deveremos todos atacar daqui para frente, que é a norma de desempenho. A norma de desempenho tem que ser o novo texto, o novo tema das próximas discussões para os nossos colegas. Então, é isso. Convidar a todos, eu já enviei convite a todos os presidentes, e agradeço a oportunidade, desculpa por estender muito. Obrigado, Osvaldo. O colega Afonso, na sequência, a colega Cristina. Bom dia. Alô. Boa tarde a todos e a todas. Motivo da minha fala é a questão das eleições, de como vem sendo conduzido o processo eleitoral que está nos preocupando. Bom, ocorreram em vários estados casos de chapas que não conseguiram se registrar em tempo, em tempo hábil, e a resolução é clara, se a chapa não conseguiu se registrar, ela não está inscrita, ela não protocolou até as 18 horas dos dias 19. E a gente vem vendo uma série de sequências da Comissão Eleitoral Nacional de exorbitadas as funções dela. Ela que teria que fazer cumprir, cumprir, fazer cumprir a resolução e o regimento eleitoral, não o está fazendo. E isso nos preocupa sobre maneira. Aponto até de um comunicado, de um ofício da Comissão Eleitoral, que eu tive acesso, mandou para as comissões estaduais, onde fala, considerando as solicitações encaminhadas por chapas e ainda as entidades nacionais e tal. Quer dizer, passa-nos a impressão de que entidades nacionais estão pressionando a Comissão Eleitoral, que tem que ter sua autonomia. Então, ela, considerando isso, ela fez uma série de concessões. Concessões que estão explícitas na resolução. Questões de prazo, questão de entregar só na forma digital e não na forma física, como eles atribuíram aqui. Então, isso nos preocupa, porque está desvirtuante. Nós estamos correndo o risco de, na nossa primeira eleição geral, feita por nós, nós sermos desacreditados. Isso aqui, a comissão, ela tem autonomia e tem um regulamento a ser cumprido. Ela precisa e deve seguir apenas e tão somente o que diz o regulamento, não o que diz entidade, o que diz chapa, o que dizem outras coisas. Então, eu quero declarar aqui a minha preocupação. preocupação, os presidentes assinaram um manifesto que a comissão recebeu, a maioria dos presidentes assinou, alertando a preocupação dos presidentes da como está sendo feita a condução da comissão eleitoral nesses quesitos de inscrição de chapa, de impugnações, de protelar, de criar situações para registro, quando a resolução é clara. E essa resolução, ela está publicada no diário oficial. Isso aqui não é uma entidade de classe, não é uma eleição de síndico, isso aqui é uma coisa séria. Nós somos uma autarquia federal. Nós temos que cumprir e fazer cumprir a lei. Então, eu estou encerrando, me perdoem falar dessa forma, mas nós estamos muito preocupados com esse tipo de condução da comissão eleitoral nacional. Obrigado. Obrigado, Afonso. Bom, o colega Milka, que coordena a comissão eleitoral nacional, está presente, os colegas que organizaram o regimento nacional também estão presentes. Nós vamos, em seguida, logo após as comunicações, nós vamos passar a palavra aqui para o colega Milka Coelho Chaves para fazer um relato geral da eleição nacional, como ele se dispôs a fazer. Então, está na nossa pauta, logo após as comunicações aqui, vamos entrar na comunicação da comissão eleitoral nacional. pela ordem, colega Cristina, na sequência, o colega Francisco, depois o colega Sidney. Boa tarde a todos. Presidente Aroudo, conselheiros federais, colegas presidentes de KUF, eu gostaria de comunicar, e solicitando que conste na ata desta segunda plenária extraordinária, ampliada, do KUPR, um comunicado que já consta em ata na última plenária ordinária do CALPB e também na última plenária extraordinária sobre a minha decisão pessoal de me licenciar da presidência do CALPB até o dia 4 de novembro, porque eu estou em integro uma chapa concorrente ao pleito, e, por sorte, o primeiro vice-presidente do CAL da Paraíba, ele não integra nenhuma das duas chapas concorrentes e é uma pessoa que goza do respeito, da confiança de todos os colegas, inclusive dos que estão compondo essas chapas, e nos dá, então, uma condição, digamos assim, privilegiada de nos afastarmos nesse momento para termos uma maior tranquilidade de trabalho com relação às eleições do CALPB. Então, eu gostaria que ficasse registrado, e, por fim, fazer um encaminhamento, presidente, de uma questão que há algum tempo eu venho amadurecendo, acho que não tive a oportunidade de conversar com o presidente Aroudo, talvez com alguns colegas, de que eu faça uma sugestão para que a gente amadureça para o próximo mandato, 2015, 2017, rever a composição desta mesa que conduz os trabalhos no plenário do CALBR, que a mim me parece pouco oportuno a gente ter numa mesma mesa o presidente e o primeiro e o segundo vice. A reflexão que eu trago é que eu imagino que deveria ser contemplado na mesa que conduz os trabalhos instâncias distintas, o presidente do CALBR, o secretário-geral do SEAL e o presidente do Fórum de Presidentes, do coordenador do Fórum de Presidentes. Nesse sentido, eu acho que a gente teria uma representação mais plural e condizente com o que é o nosso plenário, numa plenária ampliada, por exemplo, ou não. Em não sendo uma plenária ampliada, eu acho que também poderia ser convidado o coordenador do Fórum de Presidentes, já que é uma instância administrativa importante para os CALS, o EF, que são as instâncias executivas. E, em o presidente se ausentando da condução dos trabalhos, naturalmente, seria convidado o primeiro ou o segundo vice-presidente. Aí, sim, me parece que seria mais natural, então esses vice-presidentes comporem a mesa. É isso, colegas. Obrigada. Obrigado, colega Cristina. É uma boa sugestão que certamente vai ser discutida. Realmente, no nosso Regimento Geral não há uma ordenação para a plenária ampliada ainda. Ela não contempla, o Regimento Geral não contempla a organização da plenária ampliada. Nós temos realizado por similaridade com a plenária ordinária que, de fato, tem outra composição. Então, fica registrada a sugestão e certamente será considerado quando dá a discussão da revisão do Regimento Geral. Colega Francisco, na sequência, o colega Sidney. Boa tarde. Eu me dirijo particularmente aos presidentes dos conselhos estaduais para comunicar que, na data de ontem, foi aprovada no plenário do CalBR a nova resolução sobre a RRT. Essa resolução, ela consolida as quatro que atualmente disciplinam esse instrumento. A previsão é que ela entre em vigor em 1º de março, é assim que está aprovada. E, nesse período entre a data da aprovação que foi ontem até a entrada em vigor, conforme definido na própria resolução, a Comissão de Exercício Profissional, vai elaborar a proposta de modelo dos formulários, que vai definir que informações conterão o RRT, qual o procedimento operacional para o registro, e essas propostas serão encaminhadas para o plenário, para que se traduz em uma deliberação plenária. Nós preferimos tirar do corpo da resolução o modelo dos formulários para facilitar um eventual aperfeiçoamento sem ter que alterar a resolução. Uma deliberação plenária mais simplificada, não obriga a publicação no DIF da União, então se torna um instrumento mais dinâmico e mais fácil de alterar. Bom, também ontem a CEP apresentou uma minuta de resolução que complementa essa anterior, que é a nova resolução sobre certidões, tanto certidão de acervo técnico como as demais certidões que hoje nós chamamos de ordinárias. Como a resolução aprovada ontem revoga parte das resoluções sobre certidões, que também são quatro, é fundamental que as duas entrem em vigor na mesma data. Então, estamos trabalhando com a expectativa de, ao longo desse mês de outubro, os Estados encaminhem seus pronunciamentos. Imagino que a Daniela de Martins já encaminhou aos presidentes, se não encaminhou, encaminhará brevemente o texto que foi apresentado ontem em plenário. Então, peço aos colegas presidentes que estimulem os conselhos estaduais e sua área técnica para que leiam e opinem sobre esse normativo. Tem vindo muita contribuição dos Estados e isso tem enriquecido os nossos normativos. Além de que, é no Estado que se aplica. É ali que se conhece os gargalos, é ali que se testa e é ali que se tem um contato direto com o profissional. Então, eu apelo que, da mesma maneira como tem feito sempre, dessa vez, continue fazendo, encaminhando, se possível, até o dia 27 deste mês de outubro, as contribuições para a SEP. Então, na plenária de novembro, nossa intenção é submeter ao plenário a aprovação dessa nova resolução. Muito obrigado. Obrigado. Colega Sidney, na sequência, o colega João Lacerda. Sidney. Alô, alô. Na verdade, eu fiz uma confusão, perdão, presidente Haroldo, não é um comunicado, é uma indagação, uma preocupação com relação às eleições. Então, acho que seria melhor transferir essa inscrição para a pós-apresentação do colega da comissão. Já fica a inscrição, Sidney. Obrigado. O colega João Lacerda, na sequência, o colega John. Boa tarde a todos. Eu só não entendi direito qual o papel da comissão eleitoral do Estado, porque eu, como candidato, eu tinha que correr atrás deles para resolver os problemas, para se reunir. Eu achei que ele pensou meio esquisito. Só isso mesmo. Obrigado. o presidente de Rondônia. Obrigado, colega João Lacerda. Colega John, na sequência, o colega Joel. Colega John, presidente do Calgoiás. Boa tarde, presidente. Apenas para aproveitar aqui, para falar do Seminário Nacional, é uma decisão lá do Fórum de Presidentes, e há um encaminhamento então da realização desse Seminário Nacional da Fiscalização, salvo me engano, 14 e 15, não é, Raquelson? 14 e 15 de novembro. Há uma preocupação mais minha, como coordenador do Fórum, e do presidente Alberto, que a princípio se colocou à disposição para sediar, para fazer acontecer o seminário em Brasília, e há um impasse aí em relação aos aportes financeiros da realização desse seminário. Ao que me lembre, esse seminário vem sendo discutido nas instâncias de CalBR e Fórum de Presidentes, Causas Estaduais, e, nesse momento, há um impasse em relação à questão orçamentária, à questão do aporte e das responsabilidades para que se tenha viabilizado a realização desse seminário. Eu gostaria que o presidente Haroldo, e se precisasse for, nesse plenário, a gente endossasse a importância, o significado e o respaldo dos colegas em relação ao acontecimento do evento, e aí as questões administrativas e financeiras debruçarmos depois e ver como é que isso poderia se viabilizar. Em relação, me faz lembrar, na condição de espectador e na fala da presidente e colega Cristina, embora absolutamente pertinente um tanto o que ela coloca, nos traz aqui uma necessidade de, no final da gestão e ao iniciarmos uma nova gestão, temos que, talvez necessariamente, voltar à discussão da questão do caráter regimental ou não desse foro de presidentes. Essa coisa se esgotou há mais ou menos um ano e, na proposta da Cristina, ou outra que possa vir a contrapor, é preciso ter o caráter, ter um entendimento desse foro de presidentes. Não fica difícil até de montar uma mesa na situação que se encontra esse contexto, ou essa situação. E, por fim, ainda que isso fosse pertinente, depois da fala do coordenador da Comissão Nacional, eu já antecipo alguma coisa aqui, eu sei que eu nunca vi, dentro de três anos do Conselho de Arquitetura, algo unânime, algo unânime em relação às dificuldades, a problemas de alguma coisa. O processo eleitoral nosso trouxe, em pouco tempo, um caos, um caos de entendimentos, de entendimentos, de desentendimentos e de acontecimentos que não poderão repetir no próprio processo. Vai ser bom a explanação do colega, mas eu acho que, como professor, a primeira coisa, a gente tem que admitir erros. Eu acho que todos nós estamos dispostos a fazer isso. E caminhar, nós tivemos já uma eleição, primeira eleição, eu não reparei naquele momento algum problema marcante, mas esse processo é marcado por grandes tumultos, grandes dificuldades de entendimento, grandes impasses, inclusive possíveis demandas judiciais. Eu espero que a gente aprenda, tenha um aprendizado nesse processo e caminhamos definitivamente para um processo mais tranquilo em relação ao próximo pleito. Obrigado, colega João. Já fica o registro das suas observações. só faço uma leve correção. Aqui na plenária do CalBR, nós já tivemos muitas resoluções aprovadas por unanimidade, depois de longas discussões e convergências, não é mesmo? Então, há unanimidade positiva. pela ordem, o colega Joel Campolina. Desculpe. Só uma correção na fala do João, em relação à data. É 13 e 14, não é 14 e 15. 13 e 14 de novembro. O quê? O seminário de fiscalização. Ah, sim. Está sendo previsto. Obrigado, colega Raquel. O colega Joel Campolina, presidente de Minas, na sequência, a colega Cristina. Então, eu gostaria de dar uma sequência ao raciocínio do colega Antônio Francisco sobre a questão do desdobramento dessa normativa sobre o RRT e, além disso, o surgimento daquela outra hipótese de RDA, Registro de Direito Autoral, que, em Minas Gerais, suscitou grande interesse por parte de profissionais, como sendo uma nova ferramenta que o Conselho disponibilizaria para todos nós, inclusive, até eu já fiz um registro dessa ordem, e que precisa, realmente, ser mais aperfeiçoado, tornar mais nítida os objetivos da RDA e a utilidade que ela tem no dia a dia do exercício da nossa profissão. A gente, inclusive, já estará encaminhando sugestões nesse sentido, da inclusão dos profissionais que registram seus RDAs, de uma declaração de autoria original, etc., etc., depois vai ser encaminhado. Então, eu acho que essa ferramenta RDA é de fundamental importância para exatamente trazer a ideia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo como efetivo e útil para a nossa profissão e para o perfeiçoamento da nossa prática em todos os sentidos. É isso aí. Perfeito, Jair. Obrigado. Colega Cristina, presidente do Calparaíba. Só uma complementação, presidente, ao raciocínio que eu trouxe para os colegas de reflexão, porque, logo em seguida, eu percebi a presença do colega Geraldine e me ocorreu que, talvez, na plenária ordinária ou extraordinária do CalBR, a mesa pudesse ser composta pelo presidente do CalBR, o secretário-geral do CEAL e o representante das entidades de ensino neste plenário. E, então, na ampliada, sim, se acrescentaria a presença do coordenador do Fórum de Presidentes. Só isso. Obrigada. Perfeito. Bom, com relação ao Fórum de Presidentes, já que nós estamos voltando no assunto, fazer só um registro. Ele ainda não foi institucionalizado. Na medida em que os presidentes tiverem interesse, vamos dizer, convergirem para que a institucionalização é o bom caminho, aí, naturalmente, vamos registrar isso. Já houve propostas anteriores, inclusive, prevendo a presença do coordenador do colegiado de presidentes nas reuniões plenárias ordinárias do CalBrasil, assim como comparece a coordenadora do colegiado de entidades nacionais, a colega Letícia aqui presente, e algumas sugestões já foram apresentadas e tudo, e no momento em que os presidentes convergirem para o interesse de institucionalizar, certamente, isso vai ser naturalmente, naturalmente, vai acontecer como acontece com o colegiado de entidades nacionais. E, na minha opinião, particularmente, eu acho que seria muito bom uma opinião particular, naturalmente. Bem, não temos mais inscritos, podemos, então, partir para a comunicação aqui da Comissão Eleitoral Nacional. Temos aqui a presença do colega Amilcar Coelho Chaves, já conhecido dos colegas conselheiros, acho que não de todos os colegas presidentes, arquiteto antigo, reconhecido e respeitado aqui em Brasília e no Brasil todo, já que exerceu funções nacionais também pela profissão, e que vem voluntariamente, tendo atendido ao convite do plenário do CalBrasil, veio a participar da Comissão Eleitoral Nacional e, por ela, foi eleito coordenador dessa comissão e aceitou a tarefa. A Comissão Eleitoral Nacional tem trabalhado com a independência e autonomia devida, eu, diferentemente das outras comissões do CalBrasil, que eu costumo frequentar quando tenho alguma solicitação, sugestão, elemento de discussão a apresentar, na Comissão Eleitoral Nacional, visto que sou candidato também, inclusive, eu compareci na primeira reunião para fazer a abertura dos trabalhos da reunião, dar posse à Comissão Eleitoral Nacional e das condições de trabalho, todas estabelecidas no regimento, aprovado pelo plenário do CalBrasil, de suporte técnico, administrativo e jurídico. E, de lá para cá, eu tenho, sempre vejo no CalBrasil a presença do colega Milka Coelho Chaves, quase que cotidianamente, se não cotidianamente, tratando das questões eleitorais e num escritório que foi montado para ele dentro do CalBrasil. Então, agradeço muito, Milka, a tua presença aqui, mais uma vez, agradeço muito pelo trabalho que você se prontificou a fazer, que nós sabemos que não é fácil, e peço a você que nos faça, então, um relatório geral e, na sequência, vamos abrir a palavra aos colegas conselheiros e presidentes e das entidades aqui presentes para buscar outros esclarecimentos, enfim, para melhor conduzirmos nos nossos estados e nos nossos locais, podermos informar também, em colaboração, a Comissão Eleitoral Nacional e as comissões eleitorais estaduais. Então, colega Milka. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, alguns que eu conheço, já de outros. eventos, junto ao CAL e junto a outras entidades. Minha condição de coordenador é uma condição bastante acidental na medida em que eu já me julgava fora do processo de trabalho ativo no próprio IAB. Como dizia o velho colega Arquiteto Greif, se mais me julgava arquivado, e, de repente, me desarquivaram. A nível do IAB, a nível de reunião com outras entidades, representação junto a autoridades federais e locais, e a gente vai se dispondo e agregando mais experiência no processo de participação da profissão nas suas entidades e a notabilidade de estar nessa envergadura de trabalho, nessa situação bastante honrosa, que é coordenar nacionalmente o processo eleitoral do CAL. vou pegar um gancho imediato apenas sobre a nossa última presença na reunião do CAL, do dia 11 de setembro, quando ali estive, dando um relatório geral dos inícios das atividades, e que, daquela data, alguns pontos essenciais, eu chamei a atenção do plenário do CAL, que todo o trabalho era pautado baseado em três elementos principais do nosso calendário, do nosso código de datas e dos nossos eventos. O primeiro deles, dia 5 de novembro, a realização da eleição. O segundo, de dia 12 a 15, que são as diplomações dos diversos segmentos que tem nos estados e nas instituições de ensino. E dia 15 de dezembro, a posse, que são os elementos imutáveis dentro do processo de trabalho e dentro das condições de execução do trabalho do calendário. Dentro do início dessa explanação, vou pegar o gancho ali do colega de Rondônia, que nós tivemos várias situações de indagações partindo das comissões estaduais e algumas delas, em pelo menos quatro casos, me indagavam qual a função da comissão estadual. Eu tranquilizava o colega e disse, aguarde, para ter a sua função mais precisa e mais bem organizada e mais bem detalhada. E essa condição, ela veio-se aproximando da data do dia 8 ao dia 19, no mês de setembro, que era precisamente o momento em que nós tínhamos o processo das inscrições de chapas. O restante de todo o processo de tarefa eram, por assim dizer, rotinas que se iam esclarecendo, iam se firmando, formulários distribuídos, questões de orientação nas várias sequências que tínhamos pelos estados, acompanhando de perto em cada um a formatação da sua composição, designação dos seus coordenadores e, principalmente, do seu processo de assessorias, até que todo o quadro em 27 estados estivesse completamente alinhado e trabalhando paralelamente com a Comissão Eleitoral Nacional. Tivemos algumas reuniões extraordinárias, eu dou plantão todos os dias na Série do Caos, 14 horas, quem quiser conversar alguma coisa lá comigo, eu estou ali pronto, está certo? Dentro desse expediente e que, diuturnamente, vai sendo acompanhado o desenrolar nos diversos estados em que se tem os trabalhos e encaminhamentos. O fato é que você tem alguns estados em que os procedimentos dessas rotinas transcorreram dentro de muita tranquilidade, por serem, inclusive, com posições profissionais, com poucos colegas, com um efetivo pequeno, com os relatórios que nós tínhamos, era natural que transcorressem com bastante agilidade e sem dificuldades que tivessem a intervenção da Comissão Eleitoral. No entanto, em algumas situações, a partir do momento que se abriu o estágio das inscrições eleitorais, começam a surgir aqueles tipos de dificuldades que eram previstos no calendário, mas que se tinha que ter agilidade para dar as respostas e dar com segurança o encaminhamento. Em diversas situações, nós chegamos a 32 registros de inadimplências em diversas composições de chapas que tinham que ser agilizadas a tempo, em diversas situações de estados. Finalmente, nós chegamos àquelas características em que nós temos os problemas que se avolumaram e que nos levaram a adotar a uma resolução que fragmentava no momento uma determinada disposição, mas sem ferir o processo do calendário de andamento. Dessa sequência que vem se avolumando e vem se formando, nós tivemos, a partir de três estados, uma questão de praticamente um impasse no processo de condução. E aí vem, a partir do dia 19, da data fatal, que é um comentário que nós vamos fazer adiante em relação à fixação das 18 horas, em que nós tivemos o bloqueio de acesso de algumas dessas chapas. Ao todo, tivemos em sete estados as observações de dificuldade, sendo que dois deles ficaram resolvidos dentro do problema, restaram cinco para administrar o processo. Em dois deles, o processo se deu sem dificuldade na fase de encaminhamento seguinte. E permanece, então, aquilo que no calendário se chamava o julgamento das impugnações e das... que nós tínhamos dentro do prazo que se encerrou dentro da semana passada, do decorrer da semana. Essas impugnações, agora, nós temos a apreciação delas, e aí é o caráter do SEM, que são o encaminhamento a partir das CES. As CES encaminham à Comissão Eleitoral Nacional, em que, nos dias próximos, 13, 14, era previsto de atesa no calendário, nós estendemos mais em dia, dado o volume e o agigantamento de alguns desses fatores. Mas, dentro do próprio calendário, o fator de vazão e de razões em que se pode pegar de cada um, de cada um argumento, não deixando nada que se capasse. Dificuldade tivemos, no primeiro momento, em poder fazer uma clareza de adoção de uma posição. A maioria reclamava de problema de bloqueio e de lentidão dentro do processo informatizado da eleição. Dentro dessa característica, nós tivemos um ajuste de verificações contínuas para o nosso pessoal dentro do sistema SICAL, até chegar à conclusão que realmente não houve. Mas isso nos tomou tempo e nos tomou a dificuldade de poder dar prontas razões e prontas respostas. A outra característica do nosso processo eleitoral, e isso fomos chamando atenção também a nível das comissões estaduais, a nossa eleição é uma eleição que se dá no Estado. É uma eleição nacional que ela se dá no Estado. Todos os seus fatores, todos os seus questionamentos, todas as suas razões e contra-razões se dão ali dentro, dentro do processo da apreciação, solução, julgamento. A nossa eleição, no dia 5 de novembro, é uma eleição que ocorre nos Estados. E essa caracterização, então, que vai dar, dos Estados terem assumido esse papel no processo do registro das chapas, ele se dá também dentro de um certo entendimento confuso, o que talvez dê as razões para o colega que se referiu, que o processo ficou um pouco tumultuado. Dado o entendimento a nível dos Estados que eles são, em último caso, o início e o final de qualquer elaboração processual do rito eleitoral nosso. ali se dá as inscrições, ali se dá as impugnações, ali se dá o julgamento de impugnações em primeiro lugar, ali se dá o processo eleitoral em primeiro lugar, ali se dá todos os fatores que tenham de recursos eventuais que se esboçam. É lá no Estado. Esse entendimento terminou colocando a Comissão Eleitoral Nacional como uma segunda instância, como a semelhança de que você tem no processo forense e você tem a primeira, segunda e terceira instância. Nós não temos a terceira, nós temos a primeira e a segunda. A terceira em qualquer impasse se dá dentro de um processo de judicialização que é o que se trabalha dentro dessa perspectiva muito negativa do ponto de vista da primeira eleição gerida pelo CAL. Mas orientamos dentro das comissões eleitorais e principalmente ali no Estado do colega Afonso, que lá na comissão eleitoral local é que tinha que se dar toda apreciação e julgamento. Isso demorou algum tempo dentro do feedback com o pessoal lá local com o Valeri, o coordenador da comissão, até que tivesse o processo todo compreendido. E dentro disso, fatalmente, alguns prazos ficaram tumultuados nesse intervalo. Mas entenda o seguinte, o que se fez, o que a comissão adotou dentro dessa deliberação aqui, o número um, que vocês vão ver na tela a leitura completa, ela não compromete aquele processo do andamento final. Ele foi um atalho que tentamos alcançar para poder-se ter um processo de julgamento primeiro a nível do Estado, que não estava acontecendo. A troca de correspondência se dá de uma forma também bastante entrecruzada, na medida em que cada chapa que se julgou prejudicada, ela tratou de mandar correspondência para a comissão eleitoral nacional, que a recebeu, não podia deixar de receber, mas não julgou. E apenas cuidamos o procedimento de fazer apreciação de análise de todo o nosso processo de sistema informatizado que envolve a eleição, a fim de se verificar cada elemento da componente que pudesse ter tido alguma falha. Constatado, nessa condição em que você tinha essas trocas de informações, de um lado e de outro, tanto a nível das comissões estaduais, das cinco que eu me referi no final, finalmente três, e que você tinha que dar algumas respostas, era inevitável que houvesse cruzamentos. O que eu recebi de telefonema no meu telefone particular foi uma quantidade enorme de quem me conhece tinha o telefone. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você dar a resposta para interferir. Eu não posso bloquear que alguém tenha um determinado tipo de acesso, mas não houve julgamento até o momento. O julgamento se dará no dia 13 e 14, conforme o calendário eleitoral aprovado pelo CAUC. O procedimento deste atalho, ele se finalizou e se encerrou, dadas as demarchas que ocorreram dentro dos processos dos próprios estados, alguns com a formatação muito limpa e clara, qualquer eventualidade de judicialização, o processo tem início, meio e fim, como é um processo judicial, porque nós desviamos por um momento para o registro dentro de papel também. Ele está no registro eletrônico, como é a resolução, mas ele, ao fazer-se uma contra-razoada ou fazer questionamentos, é da maior importância, se houver o risco de uma eventual judicialização, que ele esteja também em papel. Então, esse foi um procedimento que nós abrimos, nessa exceção do atalho. Então, tudo o que nós temos informatizado, das trocas de informações, estão lá todas codificadas, certinho para quem quiser observar, ou, posteriormente, se fazer uma análise, ela tem também no processo de papel, neste atalho e somente nestes casos específicos. Nós estamos dentro do roteiro certo do encaminhamento de trabalho. A outra componente que nós tivemos, a partir de... A firma de auditagem da eleição, do nosso processo eleitoral, ela já tem a contratação definida. Hoje, deveria ter reunião com a outra firma, que é o software da eleição, propriamente dita. Nós tivemos que adiar, em decorrência do atendimento da minha presença aqui com vocês. O processo está todo pautado e definido para transcorrer tranquilo. E, se vocês forem verificar nas comunicações daqui para frente, nós não estamos nos fixando exatamente em determinados horários amarrados como estava na resolução das 18 horas do dia 19. Nós estamos passando todas para, uma determinada hora, 59 minutos, e antecipando a comunicação que a zero hora do dia seguinte está bloqueada efetivamente. Isso corrige uma determinada falha que tivemos no nosso processo de calendário. Então, essa era uma informação da maior importância, porque todo o nosso processo ele é eletrônico, ele retorna todo o seu procedimento eletrônico, exceto esse atalho das razões e contra-razões do formato de início, meio e fim de qualquer impugnação e de qualquer recurso que se tenha encaminhado. ele está no eletrônico e está no papel. Tivemos, no caso de estados, em que a maioria desses recursos tiveram a sua indeferimento e indeferimento. Este é o julgamento que dia 13, 14, a Comissão Eleitoral Nacional estará fazendo. Aquilo que o Estado decidiu, deferiu ou indeferiu. Segunda parte que vem, então, dentro da nossa observação, que nós tivemos uma pequena alteração de calendário, nada das datas principais, do dia 5 de novembro, a diplomação e a posse. Das datas que tivemos algum manejo, nós temos aqui agora um documento que estamos deixando, fazendo encaminhamento formal ao CAL, ao plenário, que nos deu o respaldo. Neste documento, que tinha o arrasoado, inclusive, da decisão do dia, número 1, do dia, 29 de setembro, nós temos uma verificação em algumas datas que não altera o elemento principal. Então, vejam bem. Se nós considerarmos o indeferimento ou deferimento no dia 13, 14, nós temos o manejo de algumas datas função de quê? Da divulgação de alguma chapa que, porventura, tenha ficado prejudicada. Caso as decisões não incluam nenhum outro elemento, esse passo fica prejudicado. Mesmo que o plenário nos dê o respaldo dessa correção de data, essas datas que vocês vão ver assinaladas ali no quadro em vermelho, elas estão, então, prejudicadas, elas não precisam. Somente as datas principais que estão, então, dentro do elemento de comunicação e de respaldo do trabalho. Dentro dessa caracterização, o documento vai ficar protocolado a nível do CAL para consideração do plenário, vale observar ainda do dia 1º ao dia 3º de outubro, que já se passou, foram julgamentos de candidatura ao nível das comissões estaduais. Temos, atualmente, 44 chapas a verificar ainda no processo de julgamento de 13 e 14 registradas em todas as 27 unidades. O Estado com maior número de chapas registradas foi Goiás, 3. Em todas as demais, mesmo onde haja pendência, você tem duas, e o restante, quase todo do país, uma chapa. Com algumas considerações de verificação das chapas em que o pessoal do CAL atual está se relegendo. A partir, então, da data que nós viemos do dia 3, a divulgação da relação de chapas que impuseram recursos no Estado do CAL, que nas unidades da Federação também já foram divulgadas e publicadas. Do julgamento de registro de candidaturas e impugnações que vem do dia 1 ao dia 3, que já estão a nível dos estados verificados. A nível das instituições de ensino, existe só uma chapa registrada em todo o país. Da divulgação prévia dos colégios eleitorais, que também já está no dia 3, recursos contra candidaturas deferidas e indeferidas, que é o processo de recursos, são os interessados, que é o que eu me referi, que nos casos daquelas chaves sentiram prejudicadas, que façam no papel para efeito de eventual judicialização, se lhes interessar. Do ponto de vista da comissão, do ponto de vista do processo eleitoral, estamos completamente resguardados para enfrentar uma contingência dessa. Na sequência que nós temos para o dia 7 de outubro, foi anteontem, nove, as contra-razões de recursos interpósticos interessados, dia 9, que foi ontem, não houve outras contra-razões, exceto aquelas que já estão nesses três processos, nesses três estados que nos chegaram. Julgamento de recursos contra decisões das CEs para o dia 13, que nós estamos, então, estendendo para o dia 14, quando é a data de comunicação à ICF de decisões da CN. Então, o nosso procedimento de calendário, ele vai prosseguindo normalmente. Vamos à hipótese de que uma chapa realmente, efetivamente, tivesse que estar inscrita. ele não terá nenhum prejuízo no processo de divulgação. Por quê? Porque entre 17 e 30 de outubro, há uma folga no nosso intervalo de calendário de ações. Então, essas são as questões. Dada essa característica dessa condição ainda de exame na próxima semana dessas decisões das comissões estaduais, nós temos, então, esse calendário de data colocado nessa sequência. aquilo que não for efetivo e não for à frente e não puder ir, ou não precisar da consequência, não importa. Aquilo que o CAL autorizou ou, em condições, nos deu essa autorização, ela prossegue normalmente na caminhada para alcançarmos o final do mês e para o dia 5 de novembro da eleição. Uma repasse aqui em relação ao processo documento que nós colocamos nos considerandos, dificuldades quanto a registro de chapa, inclusive, demora o longo tempo. De fato, em vários estados, as reclamações que o IAB fez, reclamações que outros, eles apontavam lentidão no sistema. Bem, nós não temos dentro do registro do nosso centro de controle e da nossa performance nenhuma queda, nenhum bloqueio, a não ser aquela das 18 horas que realmente ocorreu. mas a lentidão não é possível você fazer, a não ser lá adiante no processo de verificação de contagem. Então, quando nós nos referimos que entidades nacionais manifestarem, o fato dela fazer todo um contorno, se alguma entidade tinha a sua própria chapa, isso não é importante para nós. Nossa verificação se ateve ao nosso processo dentro do sistema, do sistema eletrônico e daquele fator dos bloqueios que se tiveram dentro de marcha. Digamos que é uma consideração em que nós não podemos deixar de levar a uma discussão dentro do processo do SEM àquelas manifestações, mas nenhuma consideração emitida por chapa foi levada a consideração aqui. Dentro do nosso contexto do calendário, alguma chapa pode efetivamente vir a se sentir prejudicada, mas dentro do procedimento normativo dos seus eventos de discussão, de comunicações, de eventos, de propaganda, do que tiver, está tudo rigorosamente pautado dentro dos termos do regulamento e dentro dos termos orientados pela Comissão Eleitoral. A presença lá no site do sistema eleitoral, dos candidatos, está tudo dentro dos formatos, já em sequência, as dúvidas que alguns apresentam, se pode ter o link externo, em que quantidade, o que fazer, se pode dar festinha, se pode fazer alguma coisa, qualquer coisa que não afete o processo do calendário, e exceto naqueles pontos em que isso é terminantemente vedado, como propaganda por escrito, eventos e entrevistas, etc. O que não impede que a imprensa local ou a imprensa escrita, falada, televisiva, ela dê notificação, dê notícia ou dê eventualmente alguma entrevista, declaração, isso não é fator impeditivo. Então, essas são as considerações que a gente tem dentro do trabalho da comissão que a gente vai pautando e dentro da noção em que nós podemos chegar e alcançar-se ao final. Existe tumultos? Existe, sim. Ficou mal compreendido essa questão das instâncias das Sérreas. As Sérreas demoraram a aprender e a entender que elas são a primeira instância e ela é o início, meio e fim do processo. A instância dessa ENE é meramente da coordenação nacional e de eventuais fatores que tem, como esse caso das razões contra razões, no exame e análise. O calendário original do Calo BR não está prejudicado dentro do processo. Obrigado. Muito obrigado, Amilcar. Nós temos inscrito já o colega Sidney e a discussão está com o plenário. os colegas que quiserem se inscrever, o colega Tibiriçá também está inscrito, para o andamento dos trabalhos aqui, eu vou sugerir que blocos, duas ou três, três comentários ou perguntas, o colega Amilcar anota e, na sequência, responde ao grupo de três. Pode ser assim? Os colegas concordam? não é para não ficar muito pingue-pongue assim, acho que ganha tempo. O colega Sidney, por favor. Alô. A minha pergunta, na verdade, é uma grande dúvida que eu queria ouvir à posição da comissão, com relação à divulgação junto aos arquitetos das eleições. Não sei se a comissão encaminhou ou vai encaminhar ou não vai fazer absolutamente nada, com relação junto ao CalBR, com relação à divulgação das eleições. mas eu digo isso pelo seguinte, eu tenho constatado, pelo menos no Estado do Rio de Janeiro, que os colegas arquitetos, aqueles que não convivem, que não militam no Conselho, nas entidades, aquele arquiteto que simplesmente cumpre lá com as suas obrigações ao Conselho, mas não tem nenhum papel relevante, uma participação e uma militância, eu tenho percebido um total desconhecimento dos colegas que no dia 5 de novembro teremos eleições para o Cal. E mais, e que o colega não sabe que o voto é obrigatório, o colega não sabe que se ele não votar, ele pagará uma multa, se não justificar a falta de votação, o colega não sabe que para votar, mesmo obrigatório, mesmo pela internet, ele precisa estar com a sua senha do Cical atualizada, então, a nível local, a nível do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos tomando algumas providências nesse sentido, mas há uma percepção de que, por maior esforço que façamos a nível do Conselho do Rio, essa dificuldade impera, e ainda mais dentro de um ambiente em que, na verdade, hoje se discute Dilma e Aécio, e no meu Estado se discute o Crivello e o Pesão. Então, essa eleição nossa, lamentavelmente, nós não conseguimos adiar essas eleições presidenciais, tivemos que aceitar esse calendário, mas nós estamos em um ambiente bastante prejudicado. Então, a minha pergunta é se há alguma posição da comissão, alguma percepção da necessidade de comunicação, de informação ao eleitor que vai fazer o direito do seu voto no dia 5 de novembro. para isso, ele precisa saber que tem eleição, precisa saber como vota e precisa ter essas informações. Então, é essa a preocupação que eu trago junto ao colega da Comissão Nacional. Obrigado, colega Sidney. Colega Luciano Guimarães, do Ceará, na sequência, o colega Tibiri Sá. Colega Sidney, eu ia abordar essa mesma questão e indagar de como está sendo preparado o plano de divulgação de todo o processo eleitoral que consta do item 3 do artigo 11. Ou seja, compete a comissão fazer a divulgação do processo eleitoral. Isso que o colega Sidney coloca é importantíssimo, precisamos divulgar, até porque o voto é obrigatório, tem multa, como ele já financiou, e está previsto aqui a competência da comissão para fazer a ampla divulgação do processo. Para completar esse primeiro bloco, o colega Tibiri Sá, que eu agradeço, eu antecipei a fala do Luciano, porque ia na mesma questão do colega Sidney. Então, vamos lá, colega Tibiri Sá, depois eu passo aqui para o Amil, que ele já tem anotado o colega Guivaldo para o segundo bloco. Boa tarde a todos. Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dedicado da comissão que constituiu e estruturou essas comissões eleitorais, e devo dizer que acompanho muito interesse, e a menor dúvida, o andamento desses trabalhos. A ouvidoria foi procurada por alguns colegas integrantes de uma chapa que concorria no Estado de São Paulo, alegando e explicando as dificuldades que teve com a inscrição, etc. A ouvidoria recomendou que eles seguissem os canais e os caminhos adequados, que seria a comissão estadual e a comissão nacional em nível recursal, e explicou da total autonomia das comissões. Os presidentes, eles realmente não têm nenhuma ingerência ou oportunidade de interferência nesse processo. portanto, o caminho adequado seria o caminho já previsto pelo trabalho dos colegas. E assim foi feito quando foi aberta uma possibilidade de recurso, cujo prazo vencia dia 1º, então, essa chapa encaminhou os documentos no dia 30 para esta comissão. Para surpresa minha, vejo depois o comunicado da comissão eleitoral estadual, dizendo que o prazo recursal tinha transcorrido, se não me engano, era em albes a expressão usada, querendo dizer que não houve nenhum evento digno de atenção maior. No entanto, eu tenho em mãos um protocolo desta chapa que se julga prejudicada, entregando e solicitando essa reconsideração datada do dia 30 de setembro às 16h15min. E isto não foi objeto de nenhuma menção neste comunicado da comissão eleitoral local. Isso me choca pelo fato de que, mal comparando, sem a menor dúvida, mas, por exemplo, num jogo de futebol, o juiz é obrigado a relatar as ocorrências dignas de nota durante a partida. E, na minha, provavelmente, ignorância do tema, imaginei que a comissão também deveria citar os episódios dignos de nota, que consideram este fato um episódio digno de nota. Então, para eu poder entender essa situação, eu pergunto ao colega Amilka, enfim, que tipo de orientação eu poderia receber. Obrigado, Tibri Sá. Bom, passa a palavra aqui ao colega Amilka e depois abriremos um segundo bloco, também, com o qual já está inscrito o colega Guivaldo. Reunido no grupo sobre a divulgação aos arquitetos, eu já tinha ouvido, fora do contexto de comunicações, essa questão de que nem todos os arquitetos tomam conhecimento do procedimento e que nem todos tinham a condição de informação completa em relação àquilo que está estabelecido para a presença, que é o voto obrigatório. Vamos por partes. Primeiro, o voto torna-se obrigatório no exercício da profissão. Quem está no exercício da profissão tem uma anuidade a pagar, tem um registro de IRRT a fazer, tem uma participação de qualquer natureza de evento, ela está obrigatória. Como no voto majoritário das eleições gerais do Brasil, você tem o voto obrigatório para uma série de coisas, inclusive assumir cargo público. A multa, ela não consta de dispositivo legal, ela é uma resolução que está dentro da nossa processo regulamentar correspondente a uma anuidade, se nós já verificamos também no jurídico. Ela é um desdobramento da interpretação da lei, aplicação de valor e aplicação da forma como ela se dá. Quanto à divulgação, o nosso registro de inscritos chegou a mais de 150 mil, porque nós adotamos a lista de inscritos. É uma coisa que ficou com uma explicação vaga de início, que nós estávamos com duas listas trabalhadas, e o nosso relatório final vai sugerir ao CAU ter um recenseamento, porque nós não podemos podar de imediato e optar por uma característica de lista. Algumas sugestões de colegas, por que não mandam a correspondência? Eu cocei assim a cabeça porque 150 mil não vai ser muito fácil, faltando já poucos dias. O que se pode instruir, se o dia 13 eu vou estar examinando com o pessoal da comissão, é fazer uma instrução rápida aos colégios eleitorais dos estados que antecipem clipes de comunicação, pequenos intervalos de e-mails, pequenos intervalos colocados no site. Como nós temos feito a partir da divulgação nacional, com contato com os estados, e nós fazemos sempre a chamada da eleição dia 5, e dois dias antes estará bloqueado o sistema de senhas. Ninguém terá condição de acesso para nenhum setor do CICAL nos dois dias anteriores à eleição. Isso tem que estar bem claro para todo mundo. Quem esquecer a sua senha dois dias antes não terá condição de votar. Então, esse é um elemento que é um fator aí do processo de divulgação, que dia 13 eu vou estar dando uma olhada com o pessoal na comissão eleitoral nacional e em um dia ou dois a gente já está em contato com o pessoal nos estados estudando essa maneira de melhor divulgar esse dado. Agora, um dado aí muito importante que é bom você saber. Há uma massa considerável de colegas que trabalham no serviço público e não tomam conhecimento desses dados. Isso nós já estamos constatando. infelizmente isso acontece. Eu não tenho como alcançar esse universo. Alguma coisa poderia fazer em outra forma em algum elemento um clipe pela televisão alguma coisa que pudesse dar uma chamada em função disso. Porque eu não vejo como alcançar pessoas que às vezes um ano dois anos não tem qualquer contato no sistema sical. E isso nós podemos verificar quando fizemos o apanhado geral da verificação da lista de inscritos e fomos constatando os contatos de três, quatro anos atrás. Bom, isso responde ao Sidney e colega Luciano de... Quanto ao Tibirissar, nosso ouvidor geral, nós temos um dado aí que é importante. Nós tínhamos uma chapa com uma referência de um protocolo. certo? Isso não é... Ela não deixa de ser um documento. É o mesmo problema quando nós nos referimos no nosso documento aqui às instituições nacionais, todas têm um número de protocolo batido no cal. E tem mais. Em três estados, duas chapas... Em três estados, três chapas estavam prontas para protocolarem na comissão estadual se tivessem dificuldade pelo sistema eletrônico. é a informação que nos chegou. Ok? Desculpe, se completa mais alguma coisa, Tibirissar? E nem tenho como orientar, se me for perguntado como ouvidor, se eles entraram com o recurso no dia 30 de setembro, novamente, atendendo a oportunidade aberta pela Comissão Eleitoral Nacional, entregaram todos os documentos novamente, como que a Comissão Eleitoral Local alega no seu comunicado oficial que ninguém apresentou nada. Foi assim que eu estou entendendo a expressão em albis. Ou seja, teoricamente, a chapa que eles pretendiam concorrer não existe. A chapa não existe. É como você estava, não estou dizendo ainda nada, mas se há um protocolo formalizado, a Comissão Eleitoral Estadual que bateu esse protocolo, ela, por favor, encaminhe a OCEM. Encaminhe a OCEM. Independentemente de qualquer julgamento deferido, deferido, encaminhe a Comissão Eleitoral Nacional. Está ok. Agradeço muito a orientação. Obrigado. Abrindo o segundo bloco aqui, o colega Guivaldo, presidente do CAL Bahia. Depois o colega Afonso. Bom, na realidade, é uma pergunta da viabilidade, como foi feito na primeira eleição, de termos uma simulação da eleição. Isso serviria, ao mesmo tempo, como um processo de divulgação e mesmo de teste do sistema. Tem uma pergunta que eu faço da viabilidade de praticarmos uma simulação da eleição. Ah, você está perguntando? Sim, é uma pergunta. Estou encaminhando. Eu devia ter a reunião. Isso. Vamos adotar essa postura de fazer sempre blocos de três, que às vezes coincide. Então, está registrado aí? o colega Afonso, presidente do CAL São Paulo, na sequência, o colega Simão. Bom, apenas para contribuir com relação ao questionamento do nosso ouvidor Tibirissá, apesar de não fazer parte da comissão, obviamente, mas eu fico sabendo sobre os acontecimentos. O que houve foi o seguinte, entre a chapa que não conseguiu se inscrever, a comissão solicitou que ela interpusesse um recurso. E o recurso feito por essa chapa foi fazer um requerimento para a inscrição da chapa, com o nome das pessoas. Isso não é interposição de recurso. Isso não precisa ser advogado para saber que um recurso são justificativas que a chapa vai colocar para dizer que os motivos dela não ter conseguido o registro. E ela não interpôs esse recurso nenhum, por isso que eles colocaram em Alpes. Porque aquilo lá não é recurso, eles fizeram um requerimento com o nome da chapa, pedindo a inscrição. Isso aí era para ter sido feito no dia 19. Então, ficou em Alpes por conta de não ter um recurso formalizado. E outra coisa, pior ainda, é que não foi formalizado esse requerimento pelo responsável pela chapa. Foi por um outro integrante da chapa. Isso aí também é uma outra coisa que não pode acontecer. Nós temos, se existe um representante, se cada pessoa de chapa interpuser um recurso, olha a bagunça que vai estar. Então, se receberem um recurso de uma pessoa que não é o responsável pela chapa, é um outro problema. e é o caso desse requerimento que foi colocado lá. Não houve recurso e ainda foi feito por um não responsável pela chapa. Obrigado, Afonso. Colega Afonso. Colega Roberto Simão, conselheiro de Santa Catarina. Na sequência, eu vou passar para o colega coordenador. Roberto Simão. Alô? Aqui é um tapinha e resolve. Amigo, eu fui questionado e, obviamente, não é, não tenho a perícia que o colega tem já, a experiência desses últimos tempos para dar a resposta. A pessoa me questionou, eu até anotei para não cometer nenhum deslize. De que o regimento prevê a necessidade de estar inscrito e adplente, item 1, artigo 16. Entretanto, o tutorial, dentro do próprio site do CAL, diz que, em caso de confirmação da inadimplência, o candidato será orientado a ajustar sua situação até o último dia da candidatura da chapa. Finalmente, o tutorial ressalva que a regularização da documentação poderá ser feita até o dia 29 de setembro de 2014. Ou seja, ao que foi me informado, essas pessoas que estavam, três ou quatro pessoas, não estavam em dia, fizeram ou regularizaram dentro desse período e que, infelizmente, a comissão estadual desse CAL, não considerou essa expressa ressalva do tutorial do CAL-BR. Eu vou ao tutorial. O artigo 16, ele diz o seguinte, os candidatos deverão atender os seguintes requisitos de elegibilidade. O primeiro é estar inscrito e adplente com o CAL. Na data, tá, 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 tá. Lá embaixo, ele diz o seguinte, em caso de confirmação da inadimplência, este deverá ser orientado a ajustar sua situação até o último dia da candidatura da chapa sob pena de inegibilidade da chapa. A ressalva é que a regularização da documentação e ou substituição de membros consta como 29 de setembro de 2014, conforme o calendário eleitoral. Obrigado, Simão. Passa a palavra aqui ao colega Amilcar. Primeiro, o colega da Bahia quanto à possibilidade de uma simulação. Isso está cogitado já dentro do processo contratual de se que tenha um modelo e uma formatação. Não geral no Brasil e não geral, mas dentro de um núcleo limitado. Feita essa formatação, você vai verificar a questão de velocidades, tempos, etc. Só que quando eu reunir com a firma agora só na próxima semana que nós vamos poder ter a noção desse formato, mas está anotado para não esquecer. Eu vou responder primeiro o... Ele é de São Paulo. Está, está. O Afonso, depois eu responder. Deixa eu responder primeiro o Simão. Nós constatamos nos registros o processo se dá na CE, mas nós temos o feedback. nós constatamos 32 inadimplências, das quais a aproximação do dia 29 estavam parceladas e negociadas em maioria. As que não tiveram foram substituídos. Não houve nenhuma lesão nesse sentido. Algum fato mais específico que pudesse estar entrando dentro do sistema, se o cal local alertou, deve ter corrigido, porque não subiu mais para 100. Quanto ao fato de que considerar no tutorial esse dado, o tutorial ele deu uma orientação do procedimento para uma determinada velocidade e alcançar rápida informação. Então, esse elemento. Agora, presta bem atenção. Se nós formos seguir bem a regra, a legislação que regulamenta um processo eleitoral, e a nossa, não pode fugir a isso. uma inadimplência no dia da posse é um grave problema. É bom que todos estejam sabendo bem disso. Então, não houve, quer dizer, tudo que subiu foi aceito desde que resolvido até o... Desde que resolvido dentro daqueles limites. Se houve alguma orientação da CE... Já fica ali mesmo resolvido. Todos os casos que as CEs ainda tivessem alguma irregular, se ela resolveu lá, no seu estado, não precisa vir para a CEs. Apenas a advertência da CEs. A posse pode, sim, vir a ficar prejudicada. Se alguém burlar o processo de um parcelamento e não acertar a sua dimplência. Compreendido. Obrigado. Com licença, eu só um... Desculpa, eu fiquei faltando com o Afonso. Quanto ao requerimento, e o todo o embrogue, desculpe usar essa expressão, nós solicitamos a CEs São Paulo que formalizasse a sua decisão, independentemente de qualquer outra coisa. Independentemente se tivesse o documento, o requerimento, o formato, ele formalizasse. Isso já foi feito. A CEs São Paulo, o Valery, eu em contato direto, o Valery formaliza. Porque qualquer que seja a situação de recursos, recursosais, razões, contra-razões, se está fácil, se não está, ela tem um formato, o procedimento, que é o que eu me referi, início, meio e fim. E a gente vai documentando. Eu acabei de me referir em relação à questão lá do documento com a ouvidoria, ele pode mandar sim para a senha. Fica lá, ele vai dar o formato. Quanto à questão do conteúdo, nos outros estados onde houveram, existe sim a formalização de início, meio e fim. os processos reclusais estão rigorosos. O que decidiu a CE é o que ela decidiu, ele sobe pelo que decidiu. Ok? Só um esclarecimento, perdão. Pode uma terceira pessoa, uma pessoa que não seja o responsável pela chapa fazer isso, é possível? É legal isso? É possível? Quem vai julgar isso? No dia 3. Obrigado. Abrindo aqui o terceiro bloco, eu vou passar a palavra ao colega Napoleão, na sequência, colega Karine. Você abre mão? Colega Napoleão abriu mão, então, colega Karine. Eu queria só fazer uma parte, eu não... O Simon fez um questionamento, Simon, viu Simon? Você cita o... 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 o tutorial onde a inadimplência até o dia 19 inviabilizaria a candidatura da chapa. 29. Inviabilizaria a candidatura da chapa. Eu não entendi se a resposta dele... eu não entendi se a sua resposta foi respondendo... para mim, não respondeu a pergunta que ele fez, porque... eu não entendi a sua resposta em relação à pergunta do Simon. Quem pagou, quem pagou, ainda que parcelar, até a data de dinheiro, está em dinheiro, está em dinheiro. Aqui está desligado o seu telefone. O Simon está dizendo que quem pagou a primeira parcela, se parcelado, até o dia 29, ele interpreta que está dentro. E quem não pagou inviabilizaria a chapa. Não a chapa. Não a chapa. Não a chapa. A substituição da candidatura. Desculpe. Desculpe, só uma... Pois não. Quando nós fazemos um pagamento, o sistema para fazer todo o lançamento e deixar cadastrado, seja RIT, seja anuidade, seja o que for, ele leva três a quatro dias para estar completado. Nós não consideramos esses três a quatro dias. Está bom? Nós fizemos o desconto certinho. A pessoa chegou dia 29, às 18 horas, foi lá, acertou, está pronto. Ele está de implante. Está de implante. Perfeito. Já só essa dúvida, mas eu queria, de toda forma, fazer a minha manifestação aqui nesse bloco. Eu queria que o senhor deixasse claro sobre a questão da propaganda eleitoral, especificamente sobre esse assunto. Eu queria ter algum esclarecimento sobre debate e sobre algum tipo de apresentação da chapa para a comunidade de arquitetos. Seja por convite, seja por adesão, logicamente, não tendo envolvimento de entidade nenhuma, nem do próprio KUF. Eu queria saber se, objetivamente, se é permitido ou se não é permitido. Enfim, era essa dúvida que eu tenho. Obrigada. Obrigado, Karine. Colega Napoleão, depois o colega Francisco. Napoleão, do Ceará. Exatamente sobre esse mesmo assunto, a propaganda, acho que o Luciano também colocou aqui a questão, eu queria colocar em termos de recomendação à comissão eleitoral. Uma primeira recomendação é o seguinte, observando, assim, digamos, a propaganda que o TSE faz na televisão sobre as eleições gerais, o TSE tem uma campanha para as pessoas votarem. Ora, todo mundo sabe que está tendo campanha eleitoral, mas, mesmo assim, o TSE insiste em divulgar a... Está de ligado? Não, é você que está longe. Sim. Então, a questão da propaganda institucional das eleições. comparando com o TSE, o TSE faz uma campanha de televisão, mesmo que todo mundo saiba nesse país que está tendo eleições gerais, mas é interessante essa propaganda institucional. Então, eu diria que seria interessante para a própria... o conhecimento público do próprio Conselho. Além, digamos assim, além do arquiteto saber que tem que votar, eu creio que seria interessante para o Conselho, a sociedade em geral, saber que nós temos eleições, que nós temos o Conselho, é uma oportunidade que eu vejo, quer dizer, se a gente conseguir viabilizar de alguma maneira, através de algum veículo, não sei como, não vou dizer assim exatamente, porque não entendo desse assunto, mas, se a gente conseguir passar a informação institucional, não são as chapas aí, na rua, fazendo campanha, que isso aí realmente é meio ridículo, mas, se o Conselho consegue divulgar, não é, para a opinião pública que está havendo eleição do Conselho, que o Conselho existe e tudo mais, eu acho que é uma oportunidade interessante aproveitarmos essa eleição para divulgarmos o Conselho. A outra questão que eu recomendo é o seguinte, é que a comissão estabeleça um normativo, assim, escrito, do que pode e do que não pode, porque, eu noto que, assim, pelo menos eu converso muito com as pessoas e é sempre, ah, a comissão diz que não podia isso, não pode aquilo, o que é que pode realmente? Existe, existe a resolução, e ela tem o regulamento, muito claro, mas é interessante porque há sempre as interpretações, elas acontecem e para não deixar dúvida, bom, isso, 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 isso pode, isso, isso, isso não pode. Por que eu digo isso? Porque eu acredito que fazer reuniões de chapas, de pessoas, é um direito civil, não é propaganda, propaganda é algo que tem um veículo, que tem uma forma característica. Então, fazer uma reunião com arquitetos, no Ceará, nós temos uma chapa única, a Luciana está aqui comigo na chapa, mas a gente pretende fazer uma reunião, pelo menos, para dizer o que nós pensamos e para ouvir o que as pessoas pensam. Então, eu não entendo essa reunião como uma propaganda, entendo como uma atividade cívica, digamos assim, e um direito, digamos, um direito civil. Mas, de qualquer maneira, é uma interpretação minha e eu creio que seria interessante se a gente tivesse uma recomendação expressamente, porque sempre há uma dúvida, aí se pergunta, aí a assessoria responde, não é aquela coisa toda. Então, assim, ficaria logo muito explícito e não se perderia, assim, muita energia com esse problema. Obrigado, Napoleão. Colega Francisco, da Paraíba. Bem, o Simão saiu agora há pouco, mas ele fez uma pergunta que, enquanto ele fazia, eu mentalizava a interpretação dela, e fui surpreendido pela resposta do colega Milton. A pergunta dele era com respeito àquele candidato inscrito que estava inadimplente até o dia 19, mas, tomando por base o tutorial, teria sido permitido uma regularização dessa inadimplência até o dia 29, que seria o dia, o último dia, para a regularização da chapa. Isso me surpreendeu duplamente. Uma, em razão de uma orientação, ainda que não formal, que recebi do assessor, ele está entrando ali, o Leonardo, muito gentil, muito atencioso, fez o que pôde, mas, que, tendo consultado a comissão, foi dito que, definitivamente, aquele interessado, aquele candidato, que no dia 19 não estivesse com o pagamento afetuado, não estivesse adimplente, não seria possível a ele nenhum tipo de regularização posterior a essa data. E, em razão disso, eu tive que substituir um colega muito valoroso que estava inscrito na minha chapa. Esse colega, por um equívoco, em parte motivado pelo próprio sistema, quando ele gerou o boleto, o boleto apresentava a data de vencimento do dia 30 de setembro e ele, em desatenção, confirmou aquela data de tal modo que, em vez do pagamento do dia 17, que foi a data em que ele tentou operacionalizar, saia ali um agendamento. Então, o crédito não caía, passaram os dois dias, no dia 19, eu fiquei sabendo que ele teria que ser retirado da chapa. E haveria, então, o prazo até o dia 29 para fazer essa regularização. Muito bem, fiz, doidamente, mas fiz, e agora eu ouvi, pelo menos se eu ouvi direito, eu quero até novamente entrar em campo depois. Se eu ouvi direito, ele poderia ter regularizado até o dia 29. O que eu discordo, acho que a minha interpretação não é essa. Eu fiz um apelo naquela ocasião, a comissão estava reunida, mas tratava de assuntos mais urgentes, eu não tinha agendado, compreendi que ela não podia parar as suas atividades para me responder. Compreendi e acolhi a orientação que recebi na hora, e daí sim tive que proceder à substituição. Bom, mas eu, eu não arguiria nessa direção. Eu acho que o regulamento eleitoral é claro. Depois eu quero uma partezinha no final da tua... Eu posso até ceder agora. Pode. Não, Eu compreendo toda a tua ansiedade e angústia. Entretanto, com todo o respeito que eu tenho ao assessor, eu fiz um questionamento ao presidente da Comissão Eleitoral Nacional, e ele, em duas vezes, em dois momentos, que deve estar na ata isso, me respondeu da mesma forma. Então, eu tive esse entendimento. E eu, em princípio, tendo a acreditar mais no presidente da comissão, e não no assessor da comissão. Penso eu, colega Chico. E vou levar essa informação adiante, porque isso pode dar um embrólio. Querido Simão, eu definitivamente estou levantando suspeição sobre a fala de um e de outro. Estou me referindo a orientações que estão sendo dadas aqui. Definitivamente. É uma orientação que difere da orientação que, naquele dia, eu recebi. Reconheço que a fala do presidente é a fala definitiva, mas, naquela ocasião, não era possível ter essa orientação. E eu acolhi, acolhi, inclusive, concordando com ela. Na verdade, eu queria fazer um apelo pelo fato de que o colega teve um descuido, foi um engano, não foi uma má-fé. Mas, no mérito, eu concordo com a orientação que recebi naquela ocasião. Porque o Regimento Eleitoral, o Regulamento Eleitoral, diz no artigo 16, que uma das condições de aptidão para o pleito é estar em gozo, perdão, é estar inscrito e adimplente com o CAL na data correspondente ao último dia para registro de candidatura, previsto no calendário eleitoral. Esse calendário eleitoral foi aprovado juntamente com a resolução. Então, a Comissão Eleitoral não pode inovar em relação à resolução. A Comissão Eleitoral orienta, operacionaliza, mas não pode alterar deliberações do que está regimentalmente aprovado, em resolução. Então, nesse sentido, eu acho que é um equívoco interpretar que é possível a regularização até o dia 29. Até por isso, me rendi e aceitei substituir o colega, com prejuízo e de forma doída, mas fiz isso. Agora, o que eu entendo que pode parecer dúbio é que esse prazo até o dia 29 é para regularizar a chapa, substituindo um candidato que no dia 19 não estava apto. Então, está sendo dada a chapa a oportunidade de tirar um candidato que estava inadimplente e colocar outro que no dia 19 estava inadimplente, que é o que nós fizemos. Então, eu manifesto minha preocupação e peço que o colega Milton esclareça definitivamente qual é a situação. Obrigado. Colega Cristina. Eu queria até concordar com as palavras do conselheiro federal Antônio Francisco, Simón e coordenador da Comissão Eleitoral Nacional Amilca, mas fazer uma pequena observação e eu fico com muita tranquilidade de fazê-lo aqui, porque, a partir de segunda-feira, o primeiro vice-presidente do Calpebeira irá responder pela nossa gestão. Ele será o presidente em exercício. Então, fica uma sugestão a título de deixar clara essa questão que me preocupou particularmente, por conta dessa situação incômoda de estar na presidência do Calda Paraíba e estar compondo uma chapa concorrente, é que o colega em questão aqui citado, ele dividiu a anuidade em 2012 em três parcelas e não consta do sistema SICAL esse recolhimento referente à última parcela da anuidade dividida em três parcelas. Essa última parcela de 2012 não foi constatada no sistema. Então, nesse sentido, é uma outra informação que eu trago. Pode haver um equívoco, como já nos deparamos, na parte financeira do CAU-PB, com relação a pagamentos feitos em bancos tipo multibank, loteria, que não fazem acreditação na conta, no entanto, o colega tem o comprovante para ser apresentado. E, nesse sentido, como a Comissão Nacional Eleitoral entendeu da forma como o colega acabou de colocar que até o dia 19 ele deveria estar regular, então, não haveria motivo para se ir até esse tipo de investigação. Mas, eu deixo aqui uma colocação de que tudo deve ser apurado dentro da maior lisura, transparência e tranquilidade. E, por isso mesmo, eu reafirmo a minha posição de me licenciar para que isso seja feito sem sombra de dúvida alguma. E deixo uma recomendação para os outros colegas que tiverem uma situação confortável como a nossa de ter um primeiro ou segundo vice-presidente que não estão compondo nenhuma chapa e podem conduzir esse processo com maior tranquilidade. Então, assim, eu coloco aqui para o colega Antônio Francisco que ele pode, inclusive, a partir de segunda-feira, pedir para verificar caso haja algum fato distorcido aqui narrado e eu própria gostaria de saber desse resultado, particularmente, porque me deixa muito inseguro a gente saber que em casos de ressarcimento, por exemplo, daí a importância de ter a resolução que esse plenário está se debruçando para normatizar esses procedimentos no CAU-F, nos CAU-F, de que haja uma normatização de fato. Porque existem entendimentos distintos ainda com relação a esse tipo de coisa e o próprio sistema bancário do país, ele não é completamente, digamos assim, ele é falível, e a gente sabe disso, uma máquina é falível, a gente vive tendo problemas no sistema, o ser humano mais ainda, então é preciso que essas coisas fiquem claras, o mais claro possível. Obrigada. Obrigado. Peço um pouco de paciência aos colegas aí, nas conversas paralelas, é bom prestar atenção no que está sendo debatido para não ter repetição de questões. Nós completamos esse bloco, eu passo a palavra para o colega Amilcar, e na sequência temos um bloco completo e um segundo bloco já iniciando aqui, de três. Colegas Simon, Cássia, Daniel e Joel. A rigor, nós temos aqui dois blocos que ficaram praticamente juntos, quando a Karine falou sobre publicidades e eventos, o Napoleão do Ceará sobre chamadas em referência. Praticamente, a questão da divulgação e ampla publicidade, ela vai dentro de duas coisas muito curiosas que aconteceram no processo. de dois estados perguntaram se aquele formato da divulgação de chapas não era limitado. Isso foi feito uma verificação muito extensa para o pessoal da informática, detalhado para aqueles 10 megabytes que tinha previsto no regulamento e dentro de um formato. E considerou-se que mesmo numa chapa de grande volume de membros ela era suficiente para o entendimento. Então, de dois estados vinham a indagação se não havia uma limitação no processo de divulgação do trabalho pretendido por uma chapa e o trabalho pretendido proposto para o cal. O mais curioso dessas indagações, se a gente não estava muito amarrado, a antiga Lei Falcão, de triste memória, os mais de cabelo branco igual a mim, lembram da Lei Falcão, período militar, em que aparecia uma figurinha e que só dava o nome da pessoa e ia passando adiante os dois partidos. Eu irenizei esse um pouco com um colega respondendo não havia esse risco, mas o mais chato da lei, o mais inconveniente da Lei Falcão era a musiquinha que acompanhava aqueles clipes. Mas o processo da publicidade, ela se dá dentro do formato que está da divulgação e tal como se está dentro do regulamento, dentro de um formato em tamanho e quantidade que ela é suficiente dentro de uma chapa, mesmo que ela tenha 63 membros de São Paulo ou apenas uns poucos membros como você tem no estado do Acre e Roraima. O que acontece aí é que você pode, ou a partir da chapa do candidato, respondendo aí, parte a Karine, não é? Karina, não é? Tá. Você pode fazer a chamada para um link externo, independentemente, não pode mexer dentro do formato e do tamanho que você tem. este formato, ele é igual e igual para todos. Certo? Você proceder ao link de chamada externo, não tem problema nenhum. Por sua conta, por conta da chapa, você faz a sua divulgação do seu trabalho, do seu currículo, do seu programa de intervenção e de atuação. Agora, nós não podemos evitar que alguém tenha uma festa de aniversário e resolva promover a sua propaganda. O CAL, o sistema eleitoral e todo o sistema de controle, não tem o que evitar quanto a isso. Não há como estabelecer. O que são impedidos são aqueles formatos que dentro do regulamento estão definitivamente impedidos, camiseta, boulder, botão, tal, fazer propaganda em rádio, televisão. Não impede que um jornalista procure. Isso não tem nada a ver com a entrevista que você possa dar sobre o CAL, sobre o trabalho e sobre a entidade. Não há esse cerceamento e esse controle, nem nós teríamos alcance para isso. mas o formato dado dentro do plano e dentro do regulamento, ele é suficiente, foi testado e ele tem o formato preciso para poder dar o alcance. Está ok? Então, qualquer chapa pode fazer esses eventos de apresentação de suas propostas. Independentemente daquele. Independentemente daquele. Ela puxa o link e pode fazer. O IAB local aqui teve um debate do qual eu não pude participar. Está ok? Nem qualquer outro colega. Foi o CAL local com os candidatos que queriam se reeleger com o IAB e atendendo, inclusive, uma resolução do Conselho Superior do IAB. Obrigada. Terminou? Não, não, peraí. Desculpe aí. Quanto ao que o Napoleão observou, se enquadra também dentro do... a chamada em relação à eleição e não só isso, mas também em relação àquilo que você tem como a divulgação do CAL em si dentro do processo. Nós tivemos, quase no início da abertura do processo eleitoral, uma indagação de um CAL, de um Estado, quanto à possibilidade de fazer a divulgação de trabalhos. Nós, terminantemente, vetamos naquele momento. Eu podia fazer em qualquer momento, até mesmo depois da eleição e antes de 1º de janeiro, mas não dentro do processo eleitoral, a fim de que, se não, confundisse uma mensagem de trabalho de uma equipe com um processo eleitoral de uma chapa. Então, esse foi um dado. Quanto ao clipe de aviso da eleição, ele é um campo neutro. Não impede que nenhum CAL local ou próprio CAL nacional faça um clipe de chamada da eleição. É o que nós tivemos aqui em referência, com relação a alguns colegas que não sabem que está tendo a eleição. Eu conversei com o colega, e a eleição está tudo bom? Aí ele confundiu com o segundo turno. Então, você tem essa componente de uma certa desconhecimento em diversos procedimentos e aspectos dentro do trabalho. Então, isso é uma questão que nós podemos, já na semana, respondendo ao Napoleão, também lá com o Simon, dizendo que se veja esse processo. Um clipe de chamada que tem, isso não impede que o CAL no Estado, independentemente da sua comissão eleitoral, faça isso também, está certo? De fazer a chamada em relação à eleição para o dia 5. Sempre chamando a atenção de todos os colegas que vai estar também nos nossos pequenos chamadas de e-mails trocados. Dois dias antes da data da eleição, as senhas não poderão ser acessadas ao CICAL. Isso é muito importante saber, para que depois não se argua prejuízos financeiros no trabalho. não poderão ser alteradas, certo? Porque os acessos estarão restritos e bloqueados para o modo eleitoral. O último, aqui que responde ao Francisco, novamente ao Simon, que é a questão da adimplência, não é adimplência. A adimplência tinha que estar formatada no dia 19. E no dia 29, desculpe, porque nós temos do dia 19 do U, que era aquele último dia das inscrições, nós temos o programa de lançamento somente três dias de verificação. Se alguém indagasse, fulano está em adimplência, a CICAL não teria como consultar e entender. Então, nós tivemos dentro do dia 29. Agora, você fez um parcelamento, não pagou o sinal, porque ficou programado no final do mês, você ficou em adimplência dentro do sistema CICAL. Não tem saída. Obrigado, Amilcar. Vamos para o próximo bloco, nós temos inscritos os colegas Simon, Cássia e Daniel. Para o seguinte, já está inscrito Joel, Osvaldo e colega Roberto Montezuma. Então, colega Roberto Simon, na sequência, colega Cássia. Bom, eu quero agradecer o esclarecimento do colega presidente da comissão e até destacar, colega Chico, que, embora eu não seja candidato, o assessor, curiosamente, é assessor da minha comissão também. Eu podia ter perguntado informalmente, mas aguardei a presença do presidente aqui pacientemente para fazer o questionamento. Por isso, eu confio muito na palavra do presidente. Quero reafirmar isso e quero agradecer as colocações do amigo. Obrigado. Bom, Cássia, pedi um minutinho só. Bom, já que esse assunto está indo e voltando, indo e voltando, e como os funcionários do Cal Brasil estão subordinados ao presidente do Cal Brasil, eu gostaria de fazer uma solicitação aos assessores e funcionários do Cal que se abstivessem de dar uma consultoria, assim, oficiosa, se derem, informem que, que às vezes é difícil, um conselheiro pergunta, o funcionário fica em estado a responder, mas, se responder, informem que não é uma comunicação oficial, para evitar alguma má compreensão. Então, como gestor do Cal Brasil, eu peço a todos os funcionários da área técnica, jurídica, de assessoramento das comissões, todos, que procurem se abster de dar, fazer consultas privadas, e se derem, enfatizem que ela é oficiosa, e recomendem que a consulta seja feita diretamente à Comissão Eleitoral Estadual, na primeira... Então, com isso, só para evitar que esse assunto fique repicando aqui dentro, é uma orientação administrativa que eu me sinto aqui na obrigação de trazer. Está bem? Colega Cássia, na sequência, colega Daniel. Boa tarde a todos. Presidente Haroldo e presidente da Comissão Eleitoral. eu também não entendi essa forma de pensar a resolução como o senhor está pensando, o presidente da Comissão Eleitoral. Pelo que o colega Chico leu, e pelo que eu também entendi da resolução, no dia 19, os candidatos tinham que estar adplentes. A questão de você parcelar, isso você tinha prazo no começo do ano. então não existia mais ninguém que tinha parcelado e não pagou. Eu parcelei a minha no começo do ano em três vezes. Então, eu estou achando que os estados não compreenderam como a Comissão Eleitoral. A minha chapa, que é a chapa única no meu estado, eu tive que substituir dois conselheiros, perdi um do interior e um da capital, porque no dia 19 não estavam adplentes. E isso pelo entendimento da resolução que foi aprovada. E entendendo que o coordenador da Comissão Nacional disse claramente que o papel dele é o cumprimento da resolução, eu gostaria que esse artigo, esse parágrafo fosse lido e tivesse realmente esse entendimento. Porque, conversando aqui com vários colegas, muitos das chapas tiveram prejuízo por conta disso. Então, eu gostaria da assessoria jurídica, de alguém que lesse exatamente o que está dito na resolução, porque isso comprometeu colegas, sim, e muito. E eu não gostaria que isso continuasse dessa forma com esse entendimento. porque, para mim, a resolução é clara, muito clara. Mas, como existem jurisprudências dentro do direito, quem sabe essa é alguma. Quem sabe a resolução não está tão clara para todos. E aí, eu gostaria que isso ficasse muito claro. E eu fico muito chateada de saber isso hoje, que eu poderia apresentar um documento desses dois arquitetos que pagaram logo em seguida. do dia 19. Então, eu me sinto prejudicada na minha chapa. Obrigado, Cássia. Colega Daniel, na sequência, eu devolvo aqui para o colega Milker. Boa tarde, senhor presidente, colegas conselheiros. Eu queria manifestar a minha preocupação com o pensamento antidemocrático, casuístico e até truculento em especial das comissões estaduais, no meu caso, o Estado de São Paulo, onde, sem atas, sem explicações sobre os motivos dos deferimentos ou indiferimentos, e os dois problemas graves que eu vejo de antidemocracia, de prática antidemocrática lá no Estado de São Paulo, e a suspensão da inscrição de chapa às 18 horas, porque, se eu chego no banco às 15h59, eu entro e posso ficar até às 10h da noite, mas eu vou pagar. se eu agora no dia 26, se eu chego na minha sessão eleitoral, e quando chega às 17h, eu não conseguir votar, me entrego uma senha e eu posso votar até às 3h da manhã que for, se a fila for tão grande assim. Então, nós não podemos tentar fazer esse cerceamento da vontade de alguém participar. Lamento muito isso no Estado de São Paulo, e também a questão de motivos de pedidos de impugnação em São Paulo, que ficaram claros também de intolerância, e que isso se repetiu, não sei se estão aqui os colegas da Comissão de Relações Internacionais, que é o pedido de impugnação porque essas pessoas que se candidataram, elas são residentes no Brasil, mesmo que estivessem vindo ao país com 5, 6 anos de idade, estudaram, tiveram toda sua formação aqui no país, só que não se naturalizaram, e isso já não foi o SICAL que identificou que aquela pessoa não é nata ou naturalizada, foi alguém que denunciou, alguém da outra chapa, alguém que conhece as pessoas, isso aí é puro preconceito antidemocrático, foi indeferido de qualquer maneira, mas não foi explicado e fica patente o pensamento antidemocrático dessas ações. Obrigado. Obrigado, Daniel. Eu devolvo aqui ao colega Amilcar, na sequência, abrimos o bloco seguinte. A questão da adimplência, como vem colocando e se associando, ela é realmente um aspecto que é geral, é preocupação em regra de todo mundo que tem alguma coisa no relacionamento, desde antes como profissional em outros sistemas de conselhos. Às vezes, pessoalmente, eu já estive apanhado assim na armadilha de fazer a programação de um pagamento e tinha que dar satisfação para o cliente, que não estava lançado, tinha que esperar. ela é uma questão aí que teria que se ver posteriormente dentro da norma geral que a gente se refere no processo eleitoral à anuidade. Mas todo relacionamento financeiro no sistema do calo, ele se dá dentro de um determinado formato. Se você paga parcelado qualquer coisa, ele é o parcelamento. Se você pagou a primeira parcela ele tem dias ainda dentro do processo de lançamento. Quanto ao agendamento, ele realmente estabelece um determinado prazo de vigência e não há o que fazer. O que você tem é que não usar aquilo. Nas condições do processo eleitoral, ela cria realmente essa vulnerabilidade. A comissão eleitoral não tem como abranger isso. Ela é o formato como ele se dá e como ele tem de trabalho. O que nós estabelecemos ali foi uma tolerância no exame de três dias para poder verificar as checagens. Às vezes você tinha a referência de uma chapa que o fulano não estava indo para o cliente, mas ele já tinha pago. Então você tem que aguardar realmente, não tem jeito. Então pode ter ocorrido aí dentro do processo algum entendimento ou algum entendimento parcial e ela terminou do que resultando em processo prejudicado. Então, em relação lá ao Mato Grosso, da colega Cássia, é o meu estado. Eu sou de lá. Conheço muito de lá, trabalhei lá, vivi lá, meus filhos nasceram lá. Está certo? Então, eu tenho que ver aí dentro do processo do entendimento que houve realmente assim um comprometimento dentro do processo. Agora, tinha que vir da Sé alguma coisa em comunicação. a Comissão Eleitoral Nacional, ela não toma a iniciativa de antecipar sobre determinados fatos, como ocorre com o processo que eu me referi, que tem que ter início, meio e fim, senão a Comissão Eleitoral Nacional, ela não pode julgar. Não tem como fazer. Não, mas eu quero dizer a data, coordenador. É só a questão da data. Eu não entendi a sua colocação, esses três dias que o senhor coloca do dia 29. Eu não estou entendendo é que eu poderia comprovar o pagamento de um membro da minha chapa até o dia 29, porque pela resolução fala do dia de inscrição de chapa, dia 19. E fala do dia 29 para substituição caso seja necessário. Mas no dia 19 o entendimento é que aquela pessoa já tinha que estar adiplente com o caldo. É isso que eu gostaria de entender. Ou eu não estou entendendo o que o senhor está falando, talvez. Tudo ok. A comissão eleitoral é ela quem faz e informa. Havendo as condições sob adimplência, foram várias consultas de comissões eleitorais para nós, de estados. Está certo? Em que você tinha a pessoa com a regularização formatada para o dia 19, mas ela não ficou aparecendo. Mas aí nós ficamos aguardando em contrato. está bom? Então, eu estou entendendo o que o senhor está colocando é que a pessoa tinha que estar adiplente até o dia 19. Até o dia 19. E por que alguma coisa, tipo assim, se ela mostra o comprovante que ela pagou dia 19, mas não chegou até o SICAL por conta de três dias, tudo bem. Agora, o que eu entendi na sua primeira fala é que essa chapa poderia, até o dia 29, essa pessoa que estava inadiplente, poder continuar na chapa. Isso eu não entendi. Se ela corrigiu dentro daquele intervalo das verificações... Dentro do dia 19? Não. Do dia 19 ao 29, no meu entendimento, pela resolução, não era para pagamento, e sim para substituição. Então, aí ficou falho ou regularização. Substituição ou regularização de documentos, de documentos, Cássia. De documentos, inclusive. Cássia, eu acho que tentando contribuir aqui com esse mal entendido que está acontecendo... Você pode me escutar um minutinho, Cássia? Eu não tenho nada a ver com isso, nem autoridade. Eu só estou nem autoridade nessa questão eleitoral. Mas, pelo que eu entendi... Bom, tudo bem. Vamos adiante. Já terminou? Você não foi só do Estado. Vamos abrir um novo bloco, então, aqui. colegas Joel Campolina, Oswaldo e Roberto Montezuma. Primeiro, o colega Joel, de Minas Gerais. Bom, na verdade, eu só queria deixar claro que o entendimento é que o presidente dos conselhos UEF não tem nada a ver com a condução eleitoral. Quem tem a ver com a condução eleitoral é a comissão eleitoral. Então, o presidente se abstém em se colocar no sentido desse ou daquele caminho por ser, inclusive, candidato. Então, eu só digo isso porque foi enfatizado pela conselheira Cristina o afastamento por essa razão. não há razão porque o presidente não tem nada a ver e nem pode conduzir o processo eleitoral. Quem conduz é a comissão eleitoral. Obrigado, colega Joel. Colega Osvaldo, de Bato Grosso do Sul. Na sequência, o colega Montezuma. Bom, agora sim. Desculpa, senhor presidente da Comissão Eleitoral Nacional, mas eu tenho aqui quatro perguntas. Vou tentar ser rápido. Primeiro, pelo que eu entendi, as UEFs podem fazer um chamamento, um incentivo ao voto. As UEFs, os CAOS estaduais, podem fazer um incentivo ao voto, não dependendo, para isso, uma solicitação da Comissão Estadual. Primeira pergunta. Segunda pergunta. um componente de chapa pode fazer individualmente essa chamada utilizando os meios de comunicação impressa? Jornal, por exemplo. Um componente de qualquer chapa pode fazer essa chamada, esse incentivo à votação utilizando meios impressos? terceira, quanto ao contato telefônico, o meio de comunicação mais utilizado nos dias de hoje é o contato telefônico. Se houver proibição nesse sentido, nós ficaremos incomunicáveis com os nossos pares. Nós conversamos com os colegas arquitetos todos os dias, eu converso com os colegas, preciso conversar por vários motivos. como é que, então, se há, primeiro, a proibição dessa campanha, que no final, quando você conversa com o colega, ele sabe que você é candidato, é natural que, ao final, você solicita um apoio. Nesse caso, então, se houver, se mantiver ou se for verdadeira essa proibição, como é que isso vai ser fiscalizado? Qual é a condição de eficiência dessa fiscalização? É a quarta pergunta. Desculpe, tem mais uma. Se o meio definido na resolução é apenas pela internet, por que o debate presencial pode e o contato telefônico não pode? Ou mesmo, por que do contato presencial? Se o que está preconizado pela resolução foi definido e pensado, por que o contato pessoal, a comunicação pessoal que aconteceria através de um debate? É só isso aí. Obrigado. Obrigado. Para concluir esse bloco, o colega Roberto Montezuma, de Pernambuco. É muito rápido. É apenas um esclarecimento que o colega Milka colocou que não houve nenhuma queda e nenhum bloqueio do sistema, se eu entendi. Aí eu queria saber a razão que estava prevista no dia 29, a regularização das chapas. Isso foi estendido para o dia 30. Só isso? Então devolvo aqui para o colega a Milka e temos já dois blocos anotados aqui, um bloco inteiro e um já iniciado. Colega Campolina, Joel, de Minas, que tinha feito a parte da pergunta. Oswaldo, do Mato Grosso do Sul. O processo eleitoral e a sua divulgação, propaganda, apresentação de propostas, apresentação de planos de trabalho, tudo é informatizado. Certo? O módulo eleitoral, quando ele abre o processo de divulgação de cada chapa, ele realmente restringe a um modelo e a um padrão. Nós abrimos, isso tem lá na comissão eleitoral de vocês, de um mês atrás, nós abrimos a possibilidade de que fizesse um link externo, independente que a chapa ou cada candidato individualmente tivesse o seu link externo e trabalhasse o seu processo. Vedado qualquer tipo de publicidade que tivesse outro meio para esse caso. Nós não temos como controlar a realização de eventos que eventualmente ocorram a partir de entidades. Se qualquer associação de bairro, de morador, queira fazer um evento em que os candidatos vão debater sobre algum tema, sobre alguma questão, nós não temos como ter esse controle. Isso não estabelece que haja uma orientação de generalização do procedimento. O que acontece em algumas situações é que nós podemos ter a informação de que houve um tal evento. Da mesma forma que a imprensa escrita pode eventualmente dar uma divulgação, como pode entrevistar um candidato, como pode entrevistar alguém da chapa. Nós não temos em vista o procedimento em que a chapa promova o processo divulgador. como eu acabei de me referir em relação ao que você mesmo disse no primeiro ponto, o chamamento do voto. Eu me referi ao CAL. O CAL pode, independentemente da CR, fazer o seu clipe de chamada para o dia da eleição, para determinados procedimentos e alavancar o processo de divulgação para os candidatos. Tanto que, em um caso em que um dos CAL nos solicitou se poderia fazer divulgação dos trabalhos, relatório, nós vetamos. Para não confundir um e outro procedimento. O outro, Montezuma, certo? Em relação, Pernambuco, em relação à questão de queda. Ficou um pouco confuso para nós na própria comissão quando começaram a chegar determinadas informações de lentidão do processo. e isso no primeiro momento do dia 19. Chegaram chamadas para nós. Esses procedimentos foram rigorosamente pautados pelo que estava na resolução. Como alguns candidatos já tinham iniciado o processo de registro e tiveram o bloqueio, foi que nós adotamos essa resolução de atalho para corrigir. A questão do dia 29, ela vai dentro de uma configuração muito próxima. O momento em que você tinha de levar o processo eleitoral rigorosamente para dentro do processo de data, que era o dia 29, porque foi uma exceção, que se fez, não tinha outro procedimento mais a adotar. A comissão se reuniu no dia 29, já no final da tarde o processo já estava dentro do módulo eleitoral em divulgação, é que se ouve por bem estender mais o momento. O processo dos registros, ali já estava encerrado o elemento de resolução, assumindo, inclusive, um certo risco calculado perante o CAL, de se datar um procedimento que convergisse para uma determinada solução, aliviando ao máximo o processo de tensão que ficou naquele primeiro estágio de inscrições. Então, foi esse o procedimento adotado. Ele foi até o dia 30, realmente, com a comissão estourada. Desculpa, eu não fiquei ainda totalmente esclarecido, me desculpa, mas, com relação à pergunta que eu fiz, ela é muito objetiva. Se um elemento de qualquer uma das chapas fizer a convocação em qualquer mesmo... Está errado. Principalmente por meio de jornal ou empresa. Está errado. Ótimo. O CAL pode tomar a deliberação de fazer o clipe de chamada. Ponto. Ponto. Ótimo. Era essa... Obrigado. Então, vamos lá. Próximo bloco, os colegas Francisco, Fernando Costa e Roberto Simão. Colega Francisco. Sr. Presidente, questão de... Eu não ouvi a resposta com relação à questão do telefone, usar o telefone. Bom, eu presumo que o telefone... Não, não, porque... Vai lá, vai lá. Você sabe o que é? Porque se a gente não puder ligar para o colega... Não, não, eu estou querendo saber porque, veja, a essa altura, a essa altura a gente está precisando... Você receber um SMS, ou um MSN, não sei o que é. Não vou ligar para a mulher de ninguém. De algum colega fazendo a chamada para você. Eu não vou controlar isso. Agora, nós não promovendo chamadas telefônicas, pelo amor de Deus. Eu vou usar só um pouquinho desse tempo que eu disponho, porque me pareceu necessário, em justiça ao colega Leonardo, ao assessor Leonardo, deixar muito claro que em nenhum momento ele assumiu responsabilidade oficial por informação. Ele foi muito diligente, muito gentil, e eu pedi a ele apenas a possibilidade de ter acesso à orientação da comissão que estava ali reunida. Eu quero deixar claro que, de minha parte, não vejo nele nenhuma responsabilidade sobre nada. O que ele me disse não foi o juízo dele, foi o que ele teria recebido como orientação da comissão. Eu acolhi em tóton, porque me parecia uma orientação coerente. Agora, em respeito ao que o colega Milton expôs aqui, que é diferente, que é da possibilidade da regularização da inadimplência de um candidato até o dia 29, eu quero reiterar a minha opinião de que isso é temerário e que isso é passível de qualquer ação contra esse tipo de registro, porque a resolução é claríssima, a data da averiguação da inadimplência é dia 19, consta no artigo 16. Então, verificar, comprovar a situação de inadimplência é uma coisa, isso pode ser feito vários dias depois, mas a data de referência da inadimplência é o dia 19. Então, eu gosto ali de destacar o risco que pode haver com o entendimento diferente disso. Obrigado, Francisco. colega Fernando Costa. Já tem outro bloco? Tem mais um bloco? Boa tarde a todos. Muitos colocaram aqui a preocupação com os problemas que foram aqui relatados. Eu queria manifestar a minha satisfação com a condição do trabalho. A tranquilidade, a lucidez do colega Amilka, que está conduzindo com muita serenidade e com compreensão do que aqui a gente decidiu. Nesse plenário, toda a isenção nossa, nossos conselheiros, e toda a liberdade de ação e autonomia das comissões eleitorais da nacional e das desistadas. A gente está aprendendo, aprendendo as duras penas, mas estamos aprendendo a fazer eleições. Essa é a segunda que nós organizamos. Ano passado, nós tivemos uma, como era uma eleição apenas para recolocação de alguns cargos que estavam vagos, não houve tanto a complicação porque a coisa se deu apenas em alguns estados. Mas lá nós já testamos muitos desses instrumentos que estão agora sendo repetidos. Eu queria só colocar algumas coisas que foram faladas aqui, quanto, por exemplo, a propaganda eleitoral. Nós decidimos, na comissão que elaborou a proposta de regulamento e o plenário concordou, qualquer impedimento contra a propaganda visa única e exclusivamente coibir os gastos desproporcionais. Qualquer ação que envolva gastos, despesas, que caracterizariam uma despesa desproporcional a outras chapas que não tenham esses mesmos recursos, é que seriam procedimentos impedidos. não estariam atendendo ao regulamento. Então, telefonar para alguém, usar o Facebook, usar as mídias gratuitas da internet, seria um meio que não deixaria, exaltaria a desigualdade entre os concorrentes. Então, a intenção única e exclusiva da comissão que elaborou o regulamento e do plenário do CalBR foi evitar essa desigualdade de competição. E aí, eu queria reforçar o que falou o Chico agora, quanto ao entendimento do que seria a adimplência, é o artigo 16 que ele citou, eu vou ler o inciso primeiro, que diz que são requisitos de elegibilidade, o candidato está inscrito e adimplente com o Cal na data correspondente ao último dia para registro de candidatura previsto no calendário eleitoral. Ou seja, se ele, naquele momento, o sistema estava indicando ele como inadimplente e no prazo recursal de reposição ele consegue provar que naquele momento ele estava no implente porque ele já tinha pago a primeira, mas o banco ainda não compensou ou por algum motivo, outro motivo, aquilo não foi registrado no sistema, esse candidato poderia ser considerado na chapa. Isso mesmo. Ou então, em caso contrário, ele não poderia pagar a partir daquele momento para se tornar de implente a partir de 19. Essa é a compreensão da comissão que elaborou o regimento eleitoral. Então, assim, de qualquer forma, a comissão do Estado deve estar levando em consideração esse artigo, esse ditame do regulamento para fazer o julgamento das inscrições extemporâneas. Se as chapas concorrentes se julgarem prejudicadas por alguma decisão da estadual, vai recorrer a nacional, a nacional vai julgar segunda-feira e vamos aguardar esse julgamento. Muito do que está se falando aqui ainda vai ser julgado pela comissão. Então, eu gostaria, mais uma vez, de declarar meu apoio ao colega Milka e dizer que estou muito satisfeito com a condução e com a serenidade que está sendo tratada do assunto. Obrigado, Fernando. O colega Roberto Simão, fechando esse bloco. Bom, eu vou voltar. Eu considero, independente da posição do colega Fernando há pouco, me considero satisfeito com a resposta por duas vezes do colega presidente da comissão eleitoral. E, como disse, aguardei esse momento. Outra dúvida que me passa pela cabeça, colega Milka, é a de, das inscrições, e talvez eu tenha perdido alguma das explicações iniciais e pode até já ter sido dada, se já foi dada, eu vou lhe pedir a generosidade de me esclarecer, é justamente essa questão das inscrições que estavam em curso no horário que a guilhotina caiu e cortou ao meio os braços do cidadão que estava se inscrevendo. eu considero a título de exemplo como num banco, se eu estiver numa fila do banco, embora ela faça um quilômetro dentro do banco, de que eu possa fazer o pagamento e só sairei do banco a hora que eu tiver, o último tiver feito o pagamento, portanto, se for 10 da noite, vai ser 10 da noite. Eu tenho essa sensação, mas isso é uma sensação. E eu queria saber, obviamente, a opinião oficial da comissão sobre esse tema que aflige a vários estados. Obrigado. Amilcar. Depois abriremos o próximo bloco, está bem? Permita-me reportar um instante aqui na questão da adimplência e inadimplência, porque nós estávamos conversando sobre o dia 29, a data de inadimplência e verificação e aqueles três dias que a Comissão Nacional ficou acompanhando para a checagem por causa do sistema que ele faz o lançamento somente em determinados dias. Ele é o dia 19 e as referências dadas no dia 19. As chapas, inclusive, que tiveram dificuldades no seu processo de continuação do registro, também prevalecia. O que nós tínhamos dilatado para o dia 29 foram substituições de documentos, pelo amor de Deus. É o que está dito. Eram substituições de documentos que faltavam no processo, que podiam chegar até o dia 19, como podiam chegar até o dia 30, como podiam chegar até o dia 1º. Essa era uma prerrogativa. A resposta é outra, então, daquela que eu entendi. que eu ouvi, porque tu montou um pouco no equívoco. Mas a adimplência, ela já estava toda analisada, das 41 chapas que tiveram em registro, em 44, já estão completadas, elas demoraram três dias, nós pegamos como marco do dia 19, sem problema, conforme o calendário. E no dia, até o dia 29, dilatou um dia por causa de documentações que precisavam ser anexadas e que também tinha uma temporalidade de emissão no sistema. O pagamento não era considerado como documentação nesse caso ou regularização como diz. Não, aí já não era, ele já tinha estado checado do dia 19. Certo, mas a palavra que diz lá é regularização. Regularização. E regularização, no meu entendimento, pode também dar entendimento a pagamento. a pagamento. Por isso que eu achei que a sua resposta tinha sido muito bem colocada. Está ok. Se pode regularizar até o dia 29, o cidadão que lê isso pode ter esse entendimento. Mas o que foi focado até o dia, foi mais um dia, foi a questão documental, porque alguns documentos solicitados por profissionais ainda demoravam dois ou três dias para chegar em mãos. E a segunda pergunta, ou a pergunta verdadeira do momento é que é justamente o que é que acontecerá com aqueles estados ou candidaturas que estavam no meio do trânsito. Se as CEs nos mandarem as informações, dia 13, elas estarão e 14 estarão examinadas todas. Se elas não mandarem? Se elas não mandarem, prejudicou definitivamente. Aí terá que ser judicialmente. Não há mais como se mexer em prazos e dentro dos eventos por causa do calendário final. Aí terá que ser judicialmente se for o caso, se sentir prejudicado. Não tem mais jeito. Obrigado. Bom, só esclarecendo, e até para o Leonardo não achar que eu estou zangado com ele ou que eu me falei, falei de me dirigindo especificamente a ele. Eu vou reiterar, quando nós estávamos inclusive em viagem fora do Brasil, que eu comecei a ouvir os primeiros ecos de dúvidas, de questões, e tudo. Eu tive, naquela data, não sei se o colega Roberto Simão se recorda, já se vão lá há mais de duas semanas, não foi hoje que eu falei isso, há mais de duas semanas eu telefonei, falei com o gerente geral, com o gerente técnico, com o gerente, com o chefe do gabinete, com o chefe da assessoria jurídica, para que ninguém, ninguém fizesse consultoria informal, para evitar, assim, subentendimentos, mal entendimentos, essa coisa assim. acho que é uma política administrativa correta, já que existe um canal adequado, que é a Comissão Eleitoral Estadual, depois a Comissão Eleitoral Nacional. Então, para evitar, eu já estava sabendo que tinham ligado para a gerência técnica, e coisas desse tipo, eu falei assim, olha, por favor, os nossos funcionários envolvidos no processo eleitoral, se limitam a cumprir as orientações da Comissão Eleitoral, no caso do CalBR, Nacional. E ponto. Quem decide, a Comissão Eleitoral Nacional, nós cumprimos. E consultas, devem seguir os trâmites normais. Foi essa orientação que eu dei, não hoje, já há mais de duas semanas. E eu creio, consulto aqui os meus pares no conselho, que é uma atitude adequada e correta para nos preservar todos de qualquer... desses mal-entendidos, não é? Certo? Então, vamos lá, vamos abrir um novo bloco. Nós temos dois blocos abertos já. Um completo aqui, o colega Luciano Guimarães, colega Marcelo e colega Cássia, e um segundo bloco já aberto, colega Jefferson e colega Arnaldo. Então, vamos lá, colega Luciano Guimarães, do Ceará. Colega Milka, quero cumprimentar pelo trabalho, mas voltar a tocar no assunto da divulgação do processo eleitoral. É muito importante que tenhamos uma informação única para todos os estados. A gente compreende que a eleição é estadual, mas o regulamento feito, ele coloca as duas instâncias, isso, em 2011, nós trabalhamos junto também com o regulamento eleitoral, e era seguir todo o aparato nacional sobre essa questão, para tirar os plenários estaduais e o plenário do CAU-BR do foco, porque muitos, naquela época, éramos candidatos, e hoje também, grande parte. Então, é muito importante que essa informação seja feita como consta do item 3 do artigo 11, que seja feito pelas comissões. e, como o item 2 diz que cabe à Comissão Nacional orientar todo o processo, que ela se incumba de montar esse clipe, porque no Ceará nós temos chapa única, mas em outros estados, uma divulgação feita pelo CAU-BR pode ser entendida como o presidente fazendo divulgação do processo, e o presidente é candidato numa chapa, e por isso que eu insisto em que a comissão assuma essa condição para... E o artigo, já lá no sexto, diz que os CAU-F e os CAU-BR disporão de recursos necessários para a divulgação, e poderá também ser divulgado no próprio sistema do CAU, mas que seja a Comissão Eleitoral Estadual da UF e a Comissão Nacional. Colega Marcelo de Sergipe, na sequência, colega Cássia. Boa tarde. Amilcar, aqui a sua esquerda. Não, é o seguinte, é uma pergunta, uma curiosidade, digamos assim. Quando se coloca no sistema uma denúncia, seja ela qual for, como a Comissão Eleitoral Estadual deve proceder? Ela faz uma pré-análise para ver se é cabível aquela denúncia e encaminha para a chapa denunciada, ou simplesmente despacha para a chapa denunciada, ela tem que se defender naturalmente, independente de assim mesmo, seja uma denúncia vazia, que não tenha maior fundamentação e que apenas esteja ali para tumultuar o processo, para fazer com que a chapa denunciada tenha que procurar as razões para se defender e tal, mesmo que seja uma coisa que não caiba no processo eleitoral. Então, eu queria entender isso. Ao fazer a denúncia, a Comissão Eleitoral Estadual, ela despacha direto para o denunciado, sem fazer nenhuma análise, só depois da defesa que ela vai ver, ou ela deveria antes dar uma olhada para ver se cabe ou não a denúncia que foi colocada. Eu pedi a palavra só para deixar bem claro aqui o entendimento. Porque eu acho que todo esse questionamento que houve com data me parece que chegamos numa conclusão sobre a resolução aprovada pelo plenário do CAU-BR. No dia 19, todos da chapa tinham que estar adplentes. Logicamente que isso não precisaria estar ainda no sistema fiscal. Mas, naquele dia, esse candidato tinha que estar adplente. Senão, não deveria constar da resolução essa palavra adplente para o dia 19. Então, eu gostaria de deixar isso claro porque, no meu entendimento, o coordenador nacional, desculpando o Simão, e parabenizando o coordenador nacional, porque eu sei que é um trabalho sem lucro, você está fazendo em doação a sua categoria, então, muito obrigada, mas, acima de você, do senhor, como coordenador nacional, nós temos a resolução. E o que disse o colega do Ceará, nessa questão de a gente manter, de certa forma, uma, digamos que, um mesmo entendimento em todos os CAUFs, é muito importante. porque, no meu caso, eu tive que substituir, mas eu estou com chapa única. Agora, em alguns CAUFs, diante dessa confusão que houve com essa questão de, que até o Haroldo falou, você não deixou eu explicar, mas, quando eu coloquei a questão da adiplência, você, logo, Haroldo, você colocou assim, mas tem lá também documentos. Para mim, documentos são outras coisas e não comprovação de adiplência no dia 19. Então, eu só quero saber se eu estou entendendo certo. E, quanto à colega lá, também, presidenta, que não está presente num momento, eu também fico, às vezes, temerosa de tanto que ela colocou a situação dela em sair do CAU, como presidente, para que não atrapalhar a questão eleitoral. Eu tenho aqui vários presidentes, inclusive do CAU-BR, que estão em chapas. e nem por isso o Haroldo pediu. Então, eu acho que a gente tem que separar muito bem essa questão de comissão eleitoral com presidência, porque, senão, passa para nós que estamos escutando que, de certa forma, naquele CAU tem algum problema, porque, se a pessoa está querendo se ausentar para dar uma certa tranquilidade ao processo, sinceramente, me deixo em dúvida quanto a isso, porque eu acho que nenhum presidente se licenciou. especialmente porque, no meu caso, os dois vice-presidentes também são candidatos, todos nós somos, e mais um motivo para que nenhum funcionário subordinado ao presidente dê orientações e tudo mais, não é mesmo? Bem, fechamos esse bloco, eu passo aqui para o Amilcar, para esclarecer, na sequência, na sequência, tem um novo bloco do colega Jefferson, Arnaldo e Saad. Vamos na sequência inversa com a colega Cássia, acho que ficou mais claro o procedimento todo, porque, quando você se refere muitas vezes a documento, você pode estar se referindo também a documento de quitação de algum fator. Isso não tem nada de mais que seja colocado e apresentado. Certo? Acho que ficou aí bastante claro dentro do processo a interpretação correta dentro do regulamento. quanto ao primeiro, é o Ceará, não, o Luciano, com o processo de divulgação, eu vou levar o conhecimento, porque nós ainda não divulgamos junto às comissões eleitorais a questão do clipe de chamada da eleição e de procedimento. Certo? Realmente, é legítimo as observações, que o CalBR não se interpõe aí, mas que, pela orientação a partir da Comissão Nacional, se oriente as condições estaduais junto ao local de fazer. Acho que esse é um entendimento mais legítimo dentro do processo. A importância que o colega presidente seja candidato à reeleição, como nós temos aqui no caso do Distrito Federal, que é muito próximo a mim, é apenas ver a cautela com o que se dá o momento e essa comunicação, o conteúdo dela. Vou levar a consideração e levar para a comissão segunda-feira e quarta, quando a gente vai estar apreciando essa questão chamada sobre a divulgação da eleição. O de Sergipe, o Marcelo, Marcelo, o modelo, tal como está dentro do regulamento, a denúncia, ela é pública dentro do processo das chapas. Certo? A comissão eleitoral no Estado, tal como é o padrão do regulamento, tal como é o próprio bom senso, já não vamos nem dizer, aquele que é denunciado e toma conhecimento, aquilo não cai num processo de sigilo e reserva, aquilo está público dentro do processo ali daquele Estado. O que se vai ver é que se aquela denúncia não assume uma determinada característica impeditiva do processo de participação, mas seja, muitas vezes, uma questão corretiva. Certo? Então, uma vez feita aquela denúncia, a denúncia é feita pelo eleitor, em primeiro lugar. ela não é feita pelo candidato no Archamp, ela é um eleitor. É ele quem faz o levantamento do questionamento. E aquilo está tornado claro para quem é o denunciado e que deverá, dentro de um prazo, apresentar a sua defesa. Ponto. A comissão eleitora é quem vai receber um caso e outro. Nós temos aqui na comissão nacional o conhecimento do que se deu, mas não interferimos nele. Ele tem que se dar com toda a exposição, clareza e encaminhamento de solução lá. As partes que estão envolvidas, quem denuncia e quem é o denunciado, eles têm que estar junto à comissão eleitoral em consonância com aquela solução. Se aquela solução é impeditiva, muito bem, aí a comissão eleitoral tem que tomar a decisão de encaminhar a chapa à retirada do colega. É porque, assim, às vezes pode acontecer de uma chapa para atrapalhar o processo eleitoral, a campanha da outra chapa, ficar lançando denúncias, mesmo que sejam eleitores, tudo bem, mas são membros, são candidatos também, então tem interesse em atrapalhar o processo para outra chapa. Então fica lançando denúncias, às vezes vazias, vazias, assim, que você vê nitidamente ao ler o texto que não tem provimento. E, no entanto, a comissão eleitoral manda para a chapa denunciada para ela ter que se manifestar, mesmo que seja para uma coisa que não tem sentido. Aí o meu questionamento foi em cima disso. Mesmo que ela não tenha relevância, vamos usar esse termo, ela deve seguir esse trâmite. Na comissão eleitoral nacional, todos os casos se dão, está dentro da internet, nós estamos vendo. dentro dos procedimentos. Os casos em que a comissão eleitoral local comunica a nós formalmente, está em meios e solicita uma informação complementar, nós temos que ir no sistema do SICAL, porque só nós é quem temos a característica desse acesso. Para qualquer informação, qualquer esclarecimento ou, eventualmente, qualquer correção. Agora, nós não temos como estabelecer por antecipação. Aquilo que se deu lá e teve um esclarecimento, teve uma discussão e uma legitimação, ela está no âmbito da comissão eleitoral local. Ela tem que se reunir e apreciar aquilo, às vezes, até especificamente. Agora, o prazo pelo calendário são cinco dias que teve. Mas, assim, eu estou falando denúncias ao longo da campanha. Porque pode acontecer propaganda irregular, pode ter várias coisas. Aí você está lidando com outro dado. Eu estava aqui... Não, não é da inscrição da chapa específica. É uma inscrição ou membro de chapa. Não, denúncias ao longo do processo. Não, pode ir para a comissão eleitoral normal. Porque aí qualquer um pode ficar faltando uma denúncia. Em tempo real, nós vamos estar acompanhando, junto à comissão eleitoral, qualquer denúncia desse tipo. Alguém violou lá e resolveu fazer uma festa da romba com o comício? Bem, nós vamos estar sabendo de alguma forma. Não, lógico. Aí você pergunta assim, a comissão eleitoral estadual ela não faz um juízo de valor antes. Chegou a denúncia, ela passa para o denunciado. Aí depois que o denunciado vai se defender, é que aí ela vai olhar. Ah, mas poxa, uma coisa boba dessa não era nem para ter passado adiante. Não podia nem ter passado. Ela não poderia ter olhado antes para evitar de passar adiante. Ela pode fazer um julgamento prévio. Ela pode, não tem problema nenhum. E aguardar que haja defesa de um lado ou de outro. Isso, que pode analisar se vai passar adiante. Porque o tempo dá de elaborar e fazer. Do que nós temos em registro, as denúncias já feitas, já subiram para nós, já estão todas lá em arquivo. Ontem foi dia 9, foi o dia que de chegada do conjunto. Está certo? Não constatamos algum fato dramático, falsidade ideológica, coisas desse tipo. Está bom? Vamos lá, vamos lá que nós temos um bloco completo e outro já em formação aqui. e já são 5 e 15 da tarde. Nós temos o horário limite de 6 horas. Então, vamos lá. Nesse bloco, os colegas Jefferson, Arnaldo e Saad. Então, o colega Jefferson, presidente do CAL Paraná. Boa tarde a todos, presidentes, conselheiros, a mesa, caro coordenador, amigo, a Milcar. Gostaria de que a mesa me desse autorização para ler uma mensagem que foi encaminhada em nome do coordenador da Comissão Eleitoral Nacional a todos os, imagino, todos os membros ou pelo menos todos os coordenadores de comissões estaduais na data de 22 de nove às 11 horas e 50 da manhã. Importante este documento, caro Amilcar, que eu vou tomar liberdade de ler, porque eu também me somo à manifestação de alguns colegas em relação ao desconforto que estamos passando nos estados, talvez por divergência de entendimento ou até de encaminhamento. Então, eu peço a liberdade de ler. Prezadas comissões eleitorais estaduais, bom dia. O coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, arquiteto e urbanista Milcar Coelho, comunica que deverá ser publicada nos sites dos respectivos KUF, somente a um grifo, a relação dos requerimentos de registro de chapa que atenderam os requisitos do artigo, do inciso segundo, do artigo 15º da resolução do KUBR, número 81, de 6 de junho de 2004, na qual dispõe o seguinte. Artigo 15º. As candidaturas serão escritas por chapas. As quais conterão os nomes dos candidatos às vagas de conselheiro federal e de conselheiros estaduais ou distritais e de respectivos suplentes. Inciso segundo. Com grifo. As chapas somente serão registradas se contiverem o número previsto de candidatos às vagas de conselheiros e respectivos suplentes, na forma do artigo 32º da Lei nº 12.378. Compreende-se, com isso, que aquelas chapas que não registraram o número previsto no inciso segundo do artigo citado, incompletas, testes e outros, não deverão constar na listagem posto que não cumpriram o regulamento eleitoral. Nesta oportunidade, encaminhamos modelo atualizado de divulgação das chapas, sugerindo constar no site de divulgação de requerimento de registro de chapas. Atenciosamente, assessoria da Comissão Eleitoral Nacional. A minha pergunta, coordenador, é se há a autoria mesmo de relação a essa mensagem que foi encaminhada a todas as comissões estaduais e se há algum reparo da sua parte em relação ao texto? Eu não estou com a cópia do texto aqui, estava procurando, mas, em regra, sempre as comunicações que vão gerais, como instrução geral às comissões eleitorais, elas são feitas uma cópia que está lá em arquivo e o rubrico. O procedimento aí se valia em relação a determinadas velocidades que nós tínhamos para a orientação das comissões eleitorais. Artigo 15, que você começa a fazer. Quando você tem quantitativos nos colégios eleitorais, você teve um tipo de velocidade. Por exemplo, o Estado do Acre foi o primeiro. Por poucos membros, sem nenhuma dificuldade, se estabeleceu já na quarta-feira o módulo pronto. O que você pode ter em relação à dúvida aí era quanto a Estados mais populosos, digamos assim, quanto ao quantitativo profissional em que se procurou dar uma determinada velocidade, uma orientação. haja visto que a maioria são com uma chapa, alguns com duas e somente um Estado que tem três, efetivamente. Temos 44 chapas no total considerado de trabalho. Os tempos se revelaram suficientes na formação de todos os trabalhos. Isso foi uma preocupação que não houvesse dúvida quanto a esses procedimentos que adotar e aquilo que eles tinham que ter como requisitos cumpridos. Havia a preocupação de que todos estivessem com seus formatos montados. Essa que é a natureza e o alcance do processo de trabalho. Se houve algum entendimento a mais ou a menos, a gente pode verificar em seguida. Foi na fase de inscrições das candidaturas. Se me permite, então, uma réplica, coordenadora. A data, 22 de nove? Sim. No momento onde as comissões estaduais estavam se reunindo, preparando seus documentos, seus pareceres, acredito que todos que receberam, entenderam, o texto é claro, límpido, se refere a um artigo de um documento aprovado por os conselheiros deste plenário, que até me dá estranheza alguns questionarem o texto que aprovaram, mas, então, do que eu entendo, não há retoque da sua parte em relação à sua orientação no momento certo, na hora certa. Colegas, bom, nós temos, vamos ver, houve essa intervenção aqui, vamos separar, então, temos três colegas inscritos. O colega Milker pediu para fazer a leitura de um ajuste aqui no calendário que precisa ser aprovado pelo plenário. Ele acaba de me pedir aqui antes de encerrar essa reunião. Então, eu vou pedir primeiro que nós encerremos, vamos dizer, vamos garantir aqui os que já estão inscritos, os colegas Arnaldo, Paulo Saad e Oswaldo, e eu vou pedir, então, essa gentileza ao plenário de interrompermos as inscrições, para o colega fazer a leitura, o plenário apreciar e votar imediatamente, está bem? Para que não fique essa pendência. Pode ser assim? Então, vamos tentar agilizar esse bloco, então. Colega Arnaldo, de Goiás. Eu esperei até agora para falar, porque o meu caso foi citado ontem, eu tirei todas as certidões e a comissão me deu comunidade de plente, e eu levantei esse caso ontem aqui na plenária, na nossa plenária, e hoje, muito gentilmente, o presidente Araldo me traz a solução dada pelo SICCAL, que eu vou analisar, que esclarece muita coisa, mas nós vamos analisar junto com o advogado, porque eu tive que constituir um advogado, porque tive que entrar com um recurso para que não precisasse ser substituído na minha própria chapa. Então, isso está esclarecido, parece que houve uma espécie de delay entre o meu pagamento e a certidão que estava passada como adimplente, e ou a informação na comissão. Então, estou falando isso para o plenário, porque todo mundo está sabendo, então, eu queria participá-los no encaminhamento. Uma segunda coisa é que no artigo 16 da resolução sobre o processo eleitoral, no artigo 16, inciso 5º, ele pede que o candidato, a declaração do candidato declarar não estar no período de cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrendo de decisões transitadas e julgadas no âmbito do cal. Está certo? Nós tivemos uma questão no nosso Estado, está muito acirrada a disputa lá, infelizmente, nós não gostaríamos de que isso acontecesse, mas, no final das contas, isso aconteceu. Então, houve uma, nós tivemos, nós sabíamos, de que havia, sim, dentro dos candidatos, de uma outra chapa, um problema ético-disciplinar que não tinha sido ainda sancionado pelo presidente, já transitado e julgado, e a gente entrou com recurso. e isso está dando uma questão de impugnação que eles resolveram, mas vamos esperar uma contrapartida, estamos esperando uma contrapartida dessa impugnação pelo que a gente já viu a manifestação de alguma maneira já declarada. Certo? Então, eu gostaria de saber se a gente sente de que um componente de uma chapa tem um processo ético-disciplinar transitado e julgado e não vamos usar disso como uma falsidade declarada. Então, foi isso que nós fizemos e no nosso julgamento eu acho que isso tinha que ser feito até por uma atitude ética, está certo? Que nós tivemos que adotar diante de uma atitude antiética de se declarar desimpedido estando impedido. Obrigado, Arnaldo. O colega Paulo Saad, Rio de Janeiro. Alô? Alô. Primeiro, eu queria cumprimentar o Abilcar e o pessoal da comissão pelo trabalho que vem fazendo, é um trabalho bastante complexo, difícil, cheio de nuances e eu espero que mantenham a já presente calma e equilíbrio para que a gente possa chegar até o final com esse dever cumprido. São muitas questões para colocar, mas, claro, que não há a menor possibilidade de colocar todas elas aqui. Eu apenas queria dizer que eu fui membro da comissão que preparou a minuta de regulamento eleitoral e uma das questões que nos importava muito era que, embora fosse principal impedir ou evitar o poder econômico vir a dominar a eleição, que isso seria uma situação bastante constrangedora e em oposição a tudo que a gente prega, nós tínhamos pressuposto de procurar o máximo a participação possível dos arquitetos nas eleições. Isso pressuposto o número um de todo o processo. Então, como fazer uma questão junto com a outra funcionar? A questão da internet era fundamental para que você pudesse garantir uma qualidade de recursos. A outra era a questão das entidades poderem participar para ajudarem na convocação. Então, uma das coisas que se falou explicitamente na nossa discussão foi de que não houvesse sites comerciais em uso pela campanha, mas que os sites das entidades sim pudessem ser utilizados. E aí, é claro que cada entidade dentro do seu estatuto são entidades de livre-associação, mas que fosse permitido para garantir que a mobilização pudesse acontecer. Outra questão é a questão dos eventos. Nós temos, já recebemos dezenas de pedidos para que haja um encontro da chapa para se discutir a plataforma e o programa. até porque a letra é muito clara, mas, às vezes, cada um tem um entendimento diferente. Todo mundo quer saber se está faltando isso, por que está faltando aquilo. As pessoas querem discutir o programa da chapa. E eu acho que é um pressuposto que qualquer processo eleitoral é viabilizar a discussão. Então, a questão dos eventos da chapa convocados pela internet, sem papel impresso, etc., tem que ser uma, com clareza, autorizados, permitidos. Outra questão que eu acho que é importante é a questão da gente poder não só falar no telefone, como também poder fazer, continuar a vida normal. nós temos como conselheiros uma série de tarefas que nós somos obrigados a cumprir. E, portanto, é preciso ficar claro que o conselheiro federal e o conselheiro estadual, eles têm funções a cumprir. Eu, por exemplo, tenho os quatro convites para esse mês e tenho isso todos os meses. São eventos que acontecem com diversos objetivos, com diversos temas e a gente tem que comparecer. Não estou fazendo campanha, de chapa. Então, muito bem, também queria que isso estivesse claro, porque há dúvidas, algumas pessoas levantam dúvidas com relação a isso. E, por último, eu ia dizer que levantar a preocupação, corroborar com a preocupação do conselheiro Chico de Oliveira, porque, para nós, ficou claro que não era possível ninguém pagar depois do dia 19. Poderia, sim, apresentar a certidão de quitação do dia 19 no dia 29. Isso, sim. Ou no dia, enfim, no dia limite para, mas a certidão de quitação tinha que prever que ele pagou no dia 19. Então, eu acho que isso não ficou muito claro para mim. Se isso é verdade, se isso é pacífico, então, por favor, gostaria de ouvir isso. Obrigado. Obrigado, Saad. colega Oswaldo, na sequência eu devolvo para o colega e aí a gente suspende, então, as perguntas, está bem? Depois da resposta do curso. Oswaldo. Colega Milka, vou procurar ser breve com perguntas bem objetivas. A primeira delas é se há impedimento do KUF fornecer listas dos eleitores às chapas. É uma pergunta que vem encaminhada por um colega, para aproveitar a oportunidade. E a segunda, que me parece a mais importante, é que se há aqui proibições na nossa resolução, por outro lado, não há punições. Essa é uma pergunta que foi formulada, inclusive, por assessores jurídicos de vários UFs. Se há proibição para determinadas coisas, não está claro, não fica claro qual é a punição. Então, são duas questões, pelo menos a gente não viu. Obrigado. Eu queria aproveitar, inclusive, para parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é um trabalho dificílimo. Certamente que a sua contribuição será reconhecida. Obrigado. Obrigado, colega Oswaldo. na sequência vamos pegar aqui dentro da sequência com o Saad, o colega Arnaldo, eu faço a reposição mais no final. A divulgação ampla, contando com a ajuda e participação, ou até mesmo organização de entidades, ela é possível. Eu me referi já aqui no bloco, não há nenhum impedimento que as nossas instituições convoquem para debate. O IAB, a FINHA, o local, o IAB, não tem problema nenhum. Nós não podemos nos dirigir a eles dentro do próprio processo sistema, a Comissão Eleitoral Nacional, ela tem o módulo eleitoral e ela só se dirige dentro do sistema do módulo às suas unidades e recorre ao SICAL quando precisa complementar informações que, às vezes, são até reservadas que não podem alcançar ainda o outro nível. A divulgação, então, do processo político de participação, da divulgação, de debate, ela está aberta lá naqueles escalões. Como se dá esse mecanismo é que eu não sei, porque a Comissão não pode estabelecer uma copromoção com qualquer das entidades, não tem jeito, isso aí é fora de qualquer consideração. Não impede que elas tomem a iniciativa, como eu referi já em bloco anterior, não há problema nenhum. você tem todos os seus contatos, foi até a questão também de telefone, não tem como controlar uma chamada de mensagem, não tem jeito, não há como formatar isso. Vai ocorrer, vai. Agora, não há um fator em que você esteja com o módulo eleitoral envolvido naquele processo. Esse aí não poderia ter, está acontecendo. E teve as referências também daqueles clipes de chamada, que é uma questão de estudar. Algum cal local pode sim ter a iniciativa, mas vamos estudar com as comissões eleitorais uma coisa bem resumida dentro da chamada. O debate, ele é franqueado pelas instituições. Todas elas estão presentes de alguma forma aqui dentro. Vocês mesmos, aqui nós temos pessoal que é do COSUR, pessoal que é do departamento, eu sou do Conselho Superior aqui do departamento, participo no cal local, representando, há um entrecruzamento em que se formam. Alguém tem que puxar o gancho e dar uma iniciativa. Não poderá ser a comissão eleitoral de jeito nenhum. Segundo do Sayad, do colega Oswaldo, com a observação aí em relação, obrigado pelo parabenizar, espero que na próxima eleição eu esteja ativo, mas não mais na comissão. Quanto ao colega Arnaldo de Goiás, nós já tomamos a informação chegada pela comissão eleitoral em relação a um caso específico de uma denúncia ocorrida em relação, de uma chapa em relação a outra de chapa. Quando eu me referi à questão daqueles fatos mais graves que poderiam estar em cursos, quando você, no item 5, declara não estar em cumprimento de sanção, uma coisa é a sanção, outra coisa é o prazo de cumprimento de uma sanção. São dois estágios diferentes. Uma vez cumprida uma sentença, e eu tive três no regime limitar, acabou. A anistia me absolveu. Então, você, quando você tem o processo da sanção em cumprimento, esgotado, todo o trâmite de julgado que se deu, ele está, sim, dentro do último ciclo. Agora, a questão, se coloca, é que a pessoa declarou ou não. Esse é o termo que você usou, que não apresentou a declaração e veio depois para a denúncia. Ela terá que ser objeto, sim, de apreciação no dia 13, agora, segunda-feira. Por enquanto, é só o que eu posso dizer, nem sim, nem não, nem antes, pelo contrário. Obrigado, Milka. Bem, colegas. É, sim, desculpe, certo. É, desculpe. A penalidade máxima, não vão chegar aos dois, o cartão é melhor. Mas, quando você tem uma determinada incursão de uma ordem grave, e aí a SEM vai estar observando, ela vai ter que comunicar ao local, à comissão eleitoral ao local, que aquela chapa está com problema. É a chapa. Aí está prejudicando, um caso como o de Goiás, ele não está prejudicando o candidato, ele está prejudicando a chapa toda. Aí vai ter que se examinar particularizado este caso. Tudo bem. Que punição se alguém transgredir o processo de divulgação? Nós ainda não temos esse elemento, mas alguma chapa pode tomar algum prejuízo. Sim, lá adiante. Bem, colegas, foram 27, fora a exploração inicial do colega Amil, mais 27 consultas e comentários, fora réplicas e tréplicas. Acredito que avançamos bastante na informação, no esclarecimento. Agora, perdoem-se, eu estou um pouco aflito aqui, porque são 5h30, eu desde já já peço a prorrogação dessa reunião por mais 30 minutos. Em primeiro lugar, se todos estiverem de acordo, vamos prosseguir. peço aos colegas que acolham o pedido de inclusão extra-pauta de uma solicitação de ajuste de calendário, que vai ser apresentado pelo colega Amilcar, é regimental, podemos acolher uma apreciação de um assunto, mesmo que não pautado com antecedência, em função de sua urgência. E não há dúvida quanto à urgência desse assunto. Então, se todos concordarmos de acolher essa solicitação da Comissão Eleitoral Nacional, encaminhada, então, agora à presidência, a presidência encaminha ao plenário. E eu passo, então, ao colega Amilcar para fazer a leitura e, na sequência, discussão e votação. Se houver necessidade de algum destaque, anotaremos aqui e, ao final da leitura, discutiremos. Então, vamos lá, eu passo a palavra ao colega Amilcar. Na reunião do dia 29, como eu havia dito, nós pautamos um ajuste dentro do atalho e do calendário, de modo que, na hipótese de que alguma chapa das prejudicadas retornasse ao páreo, o processo de divulgação não tivesse prejuízo, considerando o bloco e o conjunto. Como nós, na análise do calendário é aprovado pelo CAL. Nós tínhamos uma determinada folga, nós fizemos algum ajuste. Claro está que, se do dia 13 e 14 não houver mais nenhuma alteração no processo de chapa, o calendário é aquele normal que prossegue. Comissão Eleitoral Nacional, reunida extraordinariamente em Brasil, a Justiça Federal, sede do CAL, 29 de setembro passado, no uso de competência que lhe confere o regulamento eleitoral aprovado pela resolução do CAL 81, de 6 de junho, que regulamenta as eleições do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e considerando o regulamento eleitoral aprovado pela resolução do CAL BR 81, de 2014, prevê no artigo 18, o pedido de registro de candidatura de chapa deverá ser feito nos prazos previstos no calendário eleitoral. Parágrafo único, o pedido de registro de candidatura da chapa deverá ser protocolizado no período previsto do calendário eleitoral no horário das 8 às 18 horas, hora e local da unidade de federação. Desculpe aí um momento. É algo que não estava dentro do calendário, mas nós fizemos a distribuição do fuso horário do Brasil, desde Fernando de Noronha até chegar lá em Rio Branco, no Acre. Portanto, o nosso processo todo de candidatura se encerrou em termos registrados às 20 horas de Brasília, 18 horas, horário de Rio Branco. Considerando o artigo 2º, o parágrafo 2º, o artigo 15, do regulamento eleitoral, prevê que as chapas somente serão registradas quando tiverem o número previsto, candidatos às vagas de conselheiros, repetiu-se o pleno na fórmula do artigo 32. Considerando que a SEM tomou conhecimento de que vários postulantes ao registro de candidaturas não conseguiram finalizar a inscrição da candidatura de chapa no módulo eleitoral por não terem concluído o cadastro previsto no parágrafo 2º, do artigo 15, embora tivesse acessado o módulo eleitoral e iniciado os procedimentos correspondentes antes das 18 horas. Considerando que as dificuldades para registrar as chapas, inclusive, demoram o longo tempo para a realização de inscrição, com aumento proporcional ao número de candidatos foram relatados em correspondência de candidatos de comissões eleitorais estaduais e entidades nacionais, dentre elas o IAB, as BFNA e a BAP. Considerando que o calendário eleitoral anexo 2º do regimento eleitoral não previu acerca de possíveis instâncias recursosais para as chapas que não conseguissem finalizar o requerimento de registro de chapas no módulo eleitoral, obrigando a CEUF a definir o procedimento de recursos extra-regimentalmente, considerando que a ausência de instâncias a repulsar no calendário eleitoral algumas chapas potenciais candidatas que se sentiram prejudicadas interpuseram impugnação ao edital de divulgação e registro de chapas proferido para a Constituição Eleitoral da Unidade da Federação. Considerando que o calendário eleitoral anexo 2º do regimento eleitoral só previu recurso para as chapas tivessem seus pedidos deferidos e ou indeferidos, considerando que o artigo 63 do regulamento eleitoral prevê que os casos omissos desse regulamento eleitoral serão examinados e decididos pela Comissão Eleitoral Nacional, considerando que o artigo 65 do regulamento eleitoral prevê que a Comissão Eleitoral Nacional promoverá os ajustes que fizerem necessários ao calendário eleitoral aprovado na forma desse regulamento eleitoral, com vistas a permitir realização do pleito, submetendo suas deliberações ao plenário do CalBR. Nós tínhamos que trazer então para cá, delibera por unanimidade de voto. Um, poderão interpor recurso com o objetivo e pleitear a finalização da inscrição de processo eleitoral dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo Cal, as chapas que ingressaram no módulo eleitoral, no sistema eleitoral, até as 18 horas do dia 19 de setembro, o último dia para o requerimento do registro de candidatura, mas que não conseguiram finalizar sua inscrição em razão de bloqueio do sistema. Um, compreende-se por chapas para os fins dessa deliberação, uma reunião de arquitetos urbanistas com o objetivo de concorrer à eleição dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, os quais serão representados por qualquer deles que como tal se apresente. Dois, o recurso acompanhado do requerimento de registro de chapa deverá ser encaminhado ao período, no período 00 hora do dia 30 de setembro, 23 e 59 do dia 1º de setembro, junto à comissão eleitoral da unidade da federação com todos os documentos para submissão de julgamento de sua situação. A comissão eleitoral estadual terá até o dia 2 de outubro para divulgação de relação das chapas indicando sua condição recursal nos sites dos respectivos KUF. Quatro, as CEUF deverão receber o recurso acompanhado do requerimento de finalização da inscrição das chapas em sistema eletrônico e ou em meio físico. É aquela observação que eu fiz para ter início, meio e fim este rito processual exclusivo. As comissões eleitorais das unidades da federação por sua vez analisarão caso a caso em primeira instância sem prejuízo do calendário eleitoral. A inserção das chapas no processo de julgação oficial do CAU dependerá de seu deferimento em instância estadual ou em caso de recurso após deferimento da comissão eleitoral nacional. Após o julgamento do pedido de finalização de inscrição da chapa no módulo eleitoral da CAUF em sendo caso de deferimento do recurso a comissão eleitoral da unidade da federação aguardará a manifestação definitiva da SEMP. Sétimo, em caso de indeferimento do pedido de finalização de inscrição da chapa a CAUF deverá divulgar o resultado do julgamento no dia 3 de outubro juntamente com todos os outros requerimentos de registro que foram finalizados no módulo eleitoral sem prejuízo do calendário eleitoral. No caso de indeferimento do pedido pela CAUF a chapa poderá interpor recurso para a CEM na data de 6 de outubro oportunidade em que a CAUF notificará os interessados com vistas a apresentarem as contrarrazões na data de 9 de outubro de 2014 juntamente com todos os outros recursos sem prejuízo do calendário eleitoral. Nove, após os interessados apresentarem as contrarrazões a CAUF encaminhará os recursos e contrarrazões para a CEM para o seu devido julgamento na data de 13 de outubro. Essa data é que está estendida um dia a mais porque chegou um certo volume de documentação para se examinar. Os prazos recursais para as chapas que não conseguiram finalizar as inscrições no módulo eleitoral deverão ser os mesmos para as quais se conseguiram finalizar. Em conformidade com as deliberações constantes dos itens antecedentes, a Comissão Eleitoral Nacional submemete ao plenário do CAU-BR a seguinte proposição de alteração do calendário eleitoral desconsiderados os eventos passados. Em caso de não acolhimento pela CEM de nenhum recurso das chapas que se sentiram prejudicadas, a alteração do calendário se restringirá aos eventos do dia 30 de setembro e de 2 de outubro de 2014, ressalvando-se que as datas quanto à eleição, diplomação e posse dos eleitos não serão alteradas. Aí segue o calendário que está exposto, o documento vem com as datas todas marcadas, lá ao final... Interposição de recursos para as chapas que não conseguiram finalizar a inscrição no módulo eleitoral por meio de e-mail da Comissão Estadual após o ofício número 9 da CEM. De 30 de setembro a 1º de outubro. Divulgação da relação das chapas que interpuseram recursos nos sites do KUF após o ofício número 9 da CEM. 2 de outubro, encaminhado pela CEUF. Julgamento dos registros de candidaturas, impugnações e contestação, incluindo os recursos do ofício número 9 da CEM. A CEUF e também a CE das instituições de ensino, de 1º a 3 de outubro. Divulgação dos extratos de julgamento e candidaturas deferidas e indeferidas pela CEUF, pela CEIE, incluindo os recursos do ofício número 9, CEM. CEUF e CEIE, 3 de outubro. Divulgação prévia dos colégios eleitorais, aí a Comissão Nacional, 3 de outubro, o que já foi divulgado. Recurso contra candidaturas deferidas e indeferidas dirigido a CEM, incluindo os recursos do ofício número 9. são os interessados das chapas, até 6 de outubro, que também já ultrapassou. Divulgação dos recursos contra decisões relacionadas a candidaturas e impugnações, incluindo os recursos do ofício número 9 da CEIE, CE das unidades e dos estados e CEIE, até 7 de outubro, que foi anteontem. Contra razões dos recursos interpostos, cada um dos interessados e membros das chapas interessadas, 9 de outubro, que foi ontem. Julgamento dos recursos contra decisões da CEIE, o EF, pela Comissão Eleitoral Nacional em 13 de outubro, segunda próxima. E comunicação à CEIE, o EF, das decisões da CEM, que é essa a data que nós prorrogamos, ainda dia 14. Divulgação dos resultados do julgamento das candidaturas registradas e indeferidas. Comissão Eleitoral dos Estados e CEIE, instituições de ensino. 15 de outubro de 2014 até as 13 horas. Abertura do módulo eleitoral para que as chapas cujo registro foi deferido pela CEIE finalizem o processo de inscrição, aquele caso do ofício número 9, pela CEIE, UF, de 14 horas do dia 15 de outubro às 18 horas do dia 16. Divulgação dos requerimentos de registro de candidaturas apresentadas. CEUF, dia 17 de outubro. Impugnação de registro de candidaturas. CEUF, 20 de outubro. Divulgação dos estratos de impugnações. CEUF, 21 de outubro. Contestações de impugnações, regularização ou substituição ou substituição de candidatos, são os elementos interessados, lá pelo dia 22 de outubro. Julgamento de registro de candidaturas deferidas e indeferidas pelas CEUF. Comissões eleitorais nos estados, de 23 e 24 de outubro. Divulgação dos estratos de julgamentos das candidaturas deferidas e indeferidas. CEUF, 27 de outubro. Recurso contra candidaturas deferidas e indeferidas dirigidas a 100 pelas comissões eleitorais, dia 28 de outubro. Divulgação dos recursos contra decisões relacionadas a candidaturas e impugnações. CEUF, 29 de outubro. Contra razões aos recursos interpostos, aí cada um dos interessados. 30 de outubro. Julgamento dos recursos contra as decisões das CEUF, dirigidos a 100, 31 de outubro. Divulgação dos resultados do julgamento das candidaturas registradas e indeferidas. CEUF, 3 de novembro. Qualificação do colégio eleitoral. Aí volta ao calendário antigo, 3 de outubro, eleição do colégio eleitoral, 5 de novembro, e segue daí para frente todo o calendário original. este intervalo que tem dessa sequência, então, das impugnações e aquele intervalo de atalho, não havendo mais chapas, ele cai. Fica somente os dois dias solicitados. A resolução que aprovar... Ah, sim, aqui já são o contexto. A resolução que aprovar o regulamento eleitoral será obrigatoriamente publicada no DOI. O regulamento eleitoral, que é parte da resolução, poderá ser publicada apenas nos sítios eletrônicos, do CAU-BR, do CAU-UF, a depender das normas da imprensa oficial, nacional, para essas publicações. Os itens, em vermelho, dizem respeito aos acréscimos feitos no calendário eleitoral, com vistas à realização da eleição. A presente deliberação extraordinária com respeito ao calendário alterado, com o respectivo calendário alterado, deverá ser encaminhada por amorgulação à primeira reunião plenária do CAR. Seguem-se, após, então, publicam-se no Diário Oficial, nos sábios do CAU-BR e do CAU-UF. Seguem-se as assinaturas de todos os membros, umas eletrônicas e as outras de presente. Tem discussão. Colega Napoleão. Eu, assim, fico um tanto apreensivo com essa mudança total do calendário, porque eu fiz parte também, como Saad, Fernando, Karina, Ana Karina, da comissão especial que fez o regulamento eleitoral e estabeleceu esses calendários todos. E, creio que, embora tenha acontecido aí problemas com inscrições de chapa, esses problemas, de certa maneira, foram encaminhados e, até aí, quer dizer, pode-se considerar uma alteração. De certa forma, já há aí um problema, por quê? Porque a alteração desse calendário, dessas chapas que já foram deferidas, inclusive, deveriam ter passado por este plenário. E, de fato, seria uma votação extemporânea, votarmos agora fatos que já aconteceram. Isso já é uma situação um pouco confusa, mas eu acho que possivelmente compreensível, na medida em que não há outros casos além dos casos que foram solicitados, não é isso? Mas, agora, nós adiarmos todo o processo de deferimento ao ponto que a situação definitiva vai estar resolvida dois dias antes do dia da eleição, quer dizer, há dois dias da eleição, uma chapa pode muito bem ser interferida em definitivo. Quer dizer, isso gera uma insegurança muito grande no processo de discussão, não é? E, provavelmente, essa chapa que está ainda sob julgamento, até lá, ela vai ser um pouco prejudicada no debate, não é? Porque isso pode ser argumentado pelo oponente, digamos assim, se houver. Então, eu creio que eu não entendo por que alterar todo o calendário do processo. Eu acho que até o que foi resolvido é compreensível, porque temos que regularizar a situação que, de fato, foi irregular, do ponto de vista do regimento e deste plenário. Mas, nessa situação, nessa circunstância, eu acho que o que se coloca aí vai colocar, assim, digamos, em risco, em alto risco, digamos assim, todo o processo de eleição do CAL, dos conselhos. E eu acho isso muito preocupante. Então, eu queria me posicionar criticamente em relação a essa proposta. O que eu sugiro, assim, a solicitação da comissão é que ela podia se restringir até aquelas datas ali em que foi aquela questão da solicitação das chapas que não puderam se registrar por conta de um problema no sistema. A Cláudia Pires me pediu uma parte, foi? Ah, sim, certo. Bom, então, em resumo, essa é a minha posição. Obrigado. Por favor, coloca ali o calendário a partir do dia 9 de outubro, por gentileza, deixa na tela ali para poder ser visto. por que que ali está pepe branco? Por que que não é o mesmo arquivo, não? Ah, é o projetor que deve ser de qualidade diferente. Bom, as datas em vermelho ali são as que estão, são as que foram alteradas. Colega Cláudia Pires. Gostaria de contar aqui, que a gente fizesse a contagem de quantos conselheiros nesse plenário são candidatos. Então, vamos lá. Colegas conselheiros, que serão os que irão proferir votos, que são candidatos, por favor, se manifestem levantando o braço. Quantos são candidatos? A partir da solicitação da colega Cláudia. Vamos lá. Ela solicitou, não custa nada responder. Eu vou responder, porque eu acho que a gente está impedido de fazer essa discussão. Está assim, gente. Olha só, eu posso estar prejudicando um colega que pediu um registro de uma candidatura e eu posso estar fazendo uma questão que é irregular perante a justiça. Eu não posso simplesmente julgar aqui datas de recurso, nem acolher, nem acatar, nem rejeitar, nem votar. Eu estou impedida. Isso foi uma decisão da comissão eleitoral. Nós votamos uma resolução em julho aqui. Eu acho isso complicado. Nós estamos jogando na lata do lixo a resolução que nós aprovamos, com os prazos que nós aprovamos. Desculpe, eu estou me sentindo muito incomodada com essa discussão. De qualquer maneira, Cláudia, a resolução, nossa resolução, a resolução que nós aprovamos, remeteu ao próprio plenário, essa decisão. não é? Então, a decisão, desculpe, eu vou passar a palavra já já, já está inscrita, Gislaine. O que eu quero dizer é que podemos até decidir contrariamente, mas nós aprovamos uma resolução que remeteu à nossa deliberação qualquer alteração no calendário. então podemos até decidir contrariamente ou nos abster ou seja o que for, mas nós remetemos a nós mesmos essa deliberação. A colega Gislaine está inscrita, sequência, o colega Fernando Costa. Eu peço ajuda, os microfones não estão funcionando, estão atrapalhando um pouco. Oi. a discussão. Agora sim. Presidente, além do que já trouxe a conselheira Cláudia, com o desconforto com essa situação, quando todos nós efetivamente somos candidatos e, aparentemente, aqui, ou talvez muito claramente alterando o nosso calendário aprovado por nós mesmos em pleno curso da eleição, me parece que ainda tem uma outra questão, que isso é uma deliberação da comissão eleitoral que mereceria, seria, na verdade, uma plenária, uma plenária extraordinária, se fosse o caso, para que isso trouxesse para alterar uma resolução. Ou seja, por uma deliberação, nós não temos como alterar uma resolução. Isso deveria ter sido pautado, deveria ter sido trazido apreciação, se por acaso o prazo é exíguo e nós sabemos que deveria ter sido convocado uma plenária extraordinária e não hoje, depois de dois dias de trabalho, às seis horas da tarde, nós temos que avaliar uma situação dessa gravidade quando todos nós estamos aqui envolvidos com a seleção. Então, efetivamente, é muito complexo nós tomarmos qualquer decisão, mesmo que o mérito, eventualmente, possa ser apreciado por nós, mas não nessas condições. Obrigado, colega Gislaine. Colega Fernando Costa. Presidente e colegas, realmente, muitos de nós temos que viajar daqui a pouco e temos que ter muita calma nessa hora. Na verdade, a única coisa que nós temos que votar aqui, de acordo com o regulamento eleitoral, é a alteração do dia 13 para o dia 14. As demais alterações estão sendo sugeridas aí, o artigo 50 e o artigo 63 diz que os casos omistos desse regulamento serão examinados e decididos pela Comissão Eleitoral Nacional. Então, nós não temos que votar nada daquilo ali, apenas a alteração do calendário inicial quanto a mudança de datas. Então, todas as outras datas que estão sendo sugeridas ali, abertura do módulo eleitoral, divulgação do requerimento de candidatura, é quanto essas chapas que estão em processo de recurso, que não havia previsão para elas. As demais chapas têm seus... os demais datas do calendário eleitoral estão respeitados. Então, quase como uma questão de ordem, vamos votar apenas o que se refere à alteração do dia 13, que passou para 14, de acordo com o calendário eleitoral. As demais alterações, a Comissão tem total autonomia, de acordo com o artigo 63, para adotar, sem precisar que nós, candidatos, votemos. Obrigado pelo esclarecimento. O colega Fernando observa muito bem que as alterações estão apenas ali abaixo do dia 9 de outubro, na segunda e terceira linha. Segunda e terceira linha. No restante, do que está em vermelho, são, vamos dizer, a organização da Comissão, não altera o calendário original. É isso, Amil, o que quer explicar? Casos omissos. Trata-se de um atalho, de uma situação extraordinária surgida, e nós ajustamos de modo que qualquer um que tiver o privilégio de um retorno ao processo eleitoral, ele acompanhe, nos tempos que todos os outros tiverem oportunidade de divulgação de chapa. Essa foi a preocupação. Que ninguém arguísse que, em função de alguma situação ou de um julgamento, ele disse, ah, eu tive menos tempo de divulgação. Esse é o escopo do processo. O resto do calendário prossegue a sua rotina normalmente. Não havendo nenhuma chapa que justifique o procedimento, esse calendário em vermelho está prejudicado. Ele não precisa mexer. Presidente, eu vou pedir licença para me ausentar e mantenho o protesto em relação a essa votação. Obrigado, colega Cláudio. Ainda em discussão, alguma observação a mais? Os colegas estão informados, então, que a alteração proposta é o que está sublinhado ali. no de mais é a resolução sobre, como se diz, fatos não constantes, como se diz, omissos, fatos omissos que foram resolvidos e organizados pela Comissão Eleitoral Nacional. Os colegas estão esclarecidos, se sentem em condição de votar? Podemos entrar em regime de votação? Então, em regime de votação, chamada nominal, os que acompanham o voto do relator aqui apresentado, se manifestam com sim, os que são contrários, não. A questão de esclarecimento, eu já tinha entrado em regime de votação, Napoleão, mas, para facilitar, para que não haja nenhuma dúvida, vou abrir aqui, então, depois reiniciaremos. Colega Napoleão. Bom, porque a colocação do conselho Fernando Costa estabeleceu uma alteração na proposta que está aí, quer dizer, o entendimento que ele faz é que a única coisa a ser votada é a data de 13 para 14. O resto aí trata-se de uma exceção na regra, quer dizer, um caso omisso em relação a algumas duas chapas ou três que a comissão pode estabelecer esse caso justificadamente com base no nosso próprio regulamento eleitoral. Então, eu creio que a votação seria para mudar a data de 13 para 14. O restante permanece como na resolução original, não é isso, Fernando? Isso, inclusive, todo esse documento aí não é a resolução que nós estamos votando, ele está falando aí justificando porque aceitou, isso aí foi uma justificativa que a comissão quis dar para nós. Mas a única votação que nós temos que fazer aqui agora é essa alteração do dia 13 para 14 que ia ser julgado no dia 13 e comunicado no dia 14. E agora estão fazendo julgamento e comunicação no dia 14. Todos estão esclarecidos e concordam com a observação, com o entendimento. Podemos entrar em regime de votação. A partir do momento que entrarmos em regime de votação não haverá mais interrupções. Em regime de votação, os que acompanham a proposta de alteração de data votam sim. Os que não concordam não, abstenções. Acre, ausente, Alagoas, sim, Amazonas, sim, Amapá, sim, Bahia, Bahia, ausente, Ceará, sim, Espírito Santo, Espírito Santo, ausente, Goiás, sim, Maranhão, Maranhão, ausente, Minas Gerais, ausente, Mato Grosso do Sul, sim, Mato Grosso, sim, Pará, sim, Paraíba, sim, Pernambuco, Pernambuco, ausente, Piauí, sim, Paraná, Rio de Janeiro, sim, Rio Grande do Norte, sim, Rondônia, sim, Roraima, sim, Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina, sim, Sergipe, sim, São Paulo, sim, Tocantins, sim, instituições de ensino, instituições de ensino, ausente, então aprovado com o voto em contrário. Bem, creio que podemos então encaminhar, eu agradeço muito, desculpe, eu agradeço muito aqui ao colega Amilcar e à Comissão Eleitoral Nacional, pelo trabalho que vem realizando, agradeço também por ter comparecido a essa reunião, para prestar os esclarecimentos que prestou, e creio que nós podemos encaminhar então, a par desses agradecimentos, alguma consideração final, Amilcar? Em nome da Comissão Eleitoral, funcionários da assessoria, eu faço agradecimento desse voto de confiança, no nosso grupo, na nossa comissão, no nosso trabalho, e acreditamos que vamos alcançar um padrão, um modelo que se aperfeiçoará para o futuro, e que atenderá a contento a nossa necessidade de realização da eleição. Obrigado. Obrigado, Amilcar. Bem, eu creio que nós podemos então encaminhar o encerramento dessa reunião, eu tinha algumas informações aqui a trazer ao plenário, mas acho que nós já estamos bastante prejudicados aqui, nesse final de tarde, já que atravessamos um pouco das seis horas, é natural, vou fazer uma comunicação depois por escrito, sobre os itens que estavam aqui como informes, mas, naturalmente, abro a palavra ao plenário para alguma consideração final, alguma comunicação final dos colegas conselheiros e colegas presidentes, naturalmente. Não havendo nenhuma inscrição, eu agradeço muito a presença de todos os presidentes aqui presentes, os colegas que vieram representando seus conselhos estaduais, colegas conselheiros, titulares e suplentes aqui presentes, aos funcionários do CalBR, que nos auxiliaram em mais essa jornada, e aos colegas, arquitetos, urbanistas e interessados que nos assistiram pela internet nesses dois dias de trabalho, particularmente no dia de hoje. Muito obrigado a todos e os cumprimento pela importância das decisões e das reflexões, das discussões que realizamos nesse dia. Muito obrigado a todos. E declaro encerrada essa sessão. Obrigado. 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 Obrigado.